discutir e votar as proposições desta comissão e também debater as normas que tornam obrigatória a apresentação do atestado de vacina e recolhimento de taxas referentes a exames de brucellose e tuberculose de animais para a sua apresentação em meivões. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes de Otaviano Rodrigues da Silva, encaminhando pelo FAB com as comissões solicitando informações sobre o prazo e o trâmite da mensagem MSG 353 de 2018 que encaminha e procede de terra devoluta rural ao solicitante. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende esta audiência pública que tem finalidade de debater as normas, como foi dito antes e para isso nós estamos convidando para estar aqui conosco o doutor Tavis que é diretor do IMA, o Tavis Almeida Pereira Fernandes para participar conosco da mesa, o doutor Altino Rodrigues Neto que é superintendente técnico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais o senhor Silvio Silveira, presidente da AFRIG, que é o presidente o Eugênio, que vai de Pará de Minas e é presidente do Sindicato Rural representando todos os sindicatos rurais da ASROM e da região para que nós possamos dar início a esta audiência. Esta audiência, na realidade, ela foi provocada no requerimento de minha autoria também pelo deputado Fabiano Tolentino e o primeiro problema que apareceu, que me trouxe até ele foi um vereador lá de Oliveira, o Atos, ex-vereador que falou com o João Augusto, que é o presidente do Sindicato Rural de Oliveira que, em dois, três dias, teria um leilão na cidade de Pains, se não me engano e que teria, e estava tendo ali uma possibilidade de interdição do leilão que não acontecesse. Aí, já liguei para o Taz, onde eu agradeço, o Taz sempre muito sou visto e bastante ponderado, ele alegou que realmente o Ministério da Agricultura estava tendo muita pressão, pois eles vão falar sobre isso mas que prorrogaria o prazo para 1º de maio. No mesmo dia, apareceu o pessoal de outras cidades também e aí, até hoje, é difícil a semana que não tem várias interpretações nesse sentido sobre esta preocupação. Então, nós não vamos entrar muito em detalhes porque é bom eu ouvir vocês, eu ouvi o Taz, eu ouvi o doutor Altino e para que nós possamos, então, dar prosseguimento à audiência e, ao mesmo tempo, torná-la bastante produtiva nesse momento. E depois nós passaremos, então, as palavras aos deputados. Então, inicialmente, eu passarei a palavra ao doutor Altino, que representa aqui, ele é dos dois lados, não é dos dois lados, mas ele já foi do lado de lá, já foi do IMA, não é, doutor Altino? Já foi do IMA e hoje representa a FAENG. Então, ele sabe os dois lados da moeda. Ele poderia falar primeiro, depois nós já vamos passar a palavra para o doutor Tavis, que também já vai fazer uma apresentação também. Posteriormente, o Eugênio e os deputados, o Afrig, o Silvio Silveira, e vocês também terão todo o tempo, nós estamos aqui para trabalhar esse assunto, a exaustão. Vamos ver se a gente saia daqui hoje com uma proposta que possa atender o nosso público. Mas, só para concluir, viu, João, que eu gosto muito, para ele não errar, a gente tem que ouvir. Eu sou produtor rural, sou da Roça, então conheço a situação também na prática, mas é bom ouvir quem entende. E lá em Oliveira tem um ex-vereador que é do IMA, que é o Silvei. E o Silvei, sabe, Tavis, você deve conhecer bem, o Silvei falou o seguinte, eu liguei para ele e falei, Silvei, como é que você vê isso aí? Ele falou assim, ó, deputado, de forma muito simples, é o fechamento dos pequenos meivões. É isso, vai ficar só o meivão de evite, evite ponta, o resto vai fechar tudo. Então, é isso. Então, para isso, deputado Arte, deputado Arte, por favor, são os seus cumprimentos. É porque nós vimos lá do interior para cá, e cada um de nós, um grupo, vem de uma determinada região. Eu fui prefeito de Campo Belo, fui vereador lá, e tive a felicidade de conviver, e ainda convivo, com o vice-prefeito da minha época, Joaquim de Almeida Barbosa, o filho dele está aqui, o Léo Barbosa, é da Baia Leilões, o Elton, que é de Pará de Minas, trabalhamos no IBGE juntos por muitos anos, no IBGE, ele em Pará de Minas e eu em Campo Belo. E só para deixar muito claro, deputado Arantes, nós vamos fazer aqui hoje um debate, eu tenho certeza, que ao terminar a tarde esse debate, o Elton e o Léo, nós vamos achar um caminho, porque o que a gente nota, o risco, o prejuízo, ele não pode acontecer no momento em que está faltando emprego, no momento em que o Brasil precisa de melhorar, passar por uma reforma, até mesmo política, trabalhista, previdenciária, mas o que nós temos que valorizar é o trabalho, um trabalho digno, um trabalho bonito, de quem lida com a zona rural, de quem lida com os produtores rurais, e isso a gente deve preservar. E eu tenho certeza que já me aconteceu de procurar o Tales lá no IMA, e nós achamos caminhos comuns, Tales, e que nós buscamos e encontramos. Então, eu queria dar boas-vindas a todos aqui e dizer da minha alegria de partilhar esse momento numa busca de solução, que os senhores retornem para o interior confiantes do que aqui, se disse, será uma alternativa para todos nós. Então, eu estou aqui para trazer o meu apoio aos produtores, também especialmente aos organizadores de leilões da nossa região, do nosso Estado. Aceitei o convite, o Léo me pediu muito para estar aqui hoje, e quando soube da bandeira, eu me dispus imediatamente a estar aqui. Então, sejam todos bem-vindos, e vamos buscar uma alternativa que satisfaça aos interesses comuns, especialmente dos nossos organizadores de leilão. Sejam todos bem-vindos, presidente. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todas as assessorias aqui presentes, assessores, também lideranças, presidente de casos rurais, e também o doutor Arnaldo Queiroz, que é advogado competente lá da cidade de Patos de Minas, junto com o Marcelino Marra, é uma alegria recebê-los aqui também, aqui nessa audiência pública. Deputado, então, a isonomia é importante ter, gostaria do deputado Inácio, para os seus cumprimentos, e aí a gente passa já para o doutor Altino. Boa tarde para todos, cumprimentar todos os convidados, para benizar nosso presidente, Antônio Carlos, por ter convocado essa reunião, que a gente sabe da importância que é, a gente vê preocupação de produtores rurais, de pessoal que mexe nos leilões, sobre essa vacinação de tuberculose. Isso é um absurdo, para gado de corte, eu acho que isso aí, gente, mas nós vamos ouvir o Tales, o Altino também. Eu, Tales, eu só vendo gado em leilão. Eu não vendo gado, só vendo em leilão. Agora, se eu vacinar o gado de tuberculose, o boi, o bezerro, que vai para leilão, acho que é. Bom, mas isso aí nós vamos ver. A grande preocupação também, grande parte do pessoal aqui, isso aí é com o nosso, ouviremos o doutor Altino, o fundo sanitário, a gente sabe da importância que é o fundo sanitário. É importante, sim, já foi debatido algumas vezes aí sobre o fundo, mas o grande problema do pessoal aí é quanto ao pagamento dessa guia do DAE, para poder pegar a GTA lá, tem que pagar lá no banco, muitas vezes, principalmente o pessoal que mexe com a avicultura e sanducultura, o boi não vai no sindicato rural, muitos já têm convênio, o sindicato já tem convênio com o IMA, é fácil tirar essa guia, mas o pessoal da avicultura, da sanducultura, realmente é complicado. Mas eu quero dar as boas-vindas para todos e vamos ouvi-los. Eu acho que o importante é esse debate entre o pessoal do IMA, com os produtores, os donos de leilão. Eu acho que é isso aí, é resolver o problema. Eu acho que nós estamos aqui também para isso. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e vamos trabalhar. Muito obrigado, deputado Inácio, deputado Eduardo Bechir. Não está presente, mas deverá chegar logo também o deputado Fabiano Tometino, que foi também um dos idealizadores desta audiência pública também. Então, com a palavra, o doutor Altino, do IMA, do ex-IMA, e agora atual FAENG. Boa tarde a todos. Só para, antes que... Está chegando aqui o presidente da Associação Mineira e do Município, Juvan. Juvan, você é nosso convidado aqui para a mesa também? Pode participar conosco aqui, prefeito de Moema, que uma amigria recebeu também, porque isso aí afeta diretamente todos os municípios de Minas Gerais. Doutor Altino, por favor, fique com a palavra. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Antônio Carlos Arantes, gostaria de cumprimentar todos os colegas da mesa aqui, todos conhecidos e amigos, e dizer da nossa satisfação pela Federação da Agricultura de estar aqui hoje. e eu acho que aqui é o lugar ideal de a gente discutir os problemas do povo em geral. E esse é mais um problema que precisamos discutir para atender a todos os interessados. A Federação da Agricultura, ela tem os seus sindicatos, hoje a grande maioria dos leilões são realizados por sindicatos rurais, e ela tem um interesse tanto no produtor que compra os animais como aqueles que estão vendendo. Todos são produtores rurais e estão ligados à Federação de Agricultura através dos sindicatos de alguma maneira. Eu quero dizer que, ao soltar essa normativa, que não é nova, é uma orientação antiga, recebemos de vários sindicatos rurais, vários mesmo, e de vários núcleos de sindicatos rurais, correspondências manifestando a preocupação com os leilões, que hoje é a forma mais democrática e mais comum de comercialização dos animais. Nós, como sempre, fizemos reuniões com o IMA, encaminhamos essas correspondências para o IMA. Posso afiançar para vocês que o IMA tem uma diretoria totalmente aberta à discussão e a resolver os problemas. aqueles que trabalham com a área sanitária sabem da dificuldade que existe em exercer essa função. Muitas vezes, e quase sempre, ela é fiscalizatória junto com a educativa, mas a fiscalização tem que existir. Aqueles que não têm cabelo como eu e aqueles que têm cabelo e já cabelos brancos, e viram a luta que foi contra a febre aftosa quando o Estado de Minas foi dividido ao meio, onde impedir os animais da região leste passar para o centro-oeste e vice-versa, sabem das dificuldades e, às vezes, das medidas que têm que ser tomadas para a gente atingir determinados objetivos. Então, com relação à brucelose e à tuberculose, o IMA vai fazer uma apresentação, parece, segundo o Tales, é uma apresentação esclarecendo o programa. Posso afirmar também que o IMA cumpre um calendário nacional, maioria, 99% das normas estaduais, das normas que são seguidas pelo Estado, são normas federais com relação à parte sanitária e que, muitas vezes, ele tem que seguir essas normativas. Mas nós esperamos que, após essa discussão, como disse os deputados, nós possamos chegar a um denominador que os leilões possam continuar sendo realizados. Podemos... Sei também que o deputado fez referência ao fundo de defesa. Nós podemos também discutir uma coisa é brucelose e a tuberculose, outra coisa é a implantação de um fundo de defesa, que ele tem um objetivo também com brucelose e tuberculose, mas nós estaremos aqui também para discutir. Eu tenho certeza que, no final, nós chegaremos a um denominador que tanto os produtores rurais que estão adquirindo animais, como aqueles que estão vendendo e como aqueles que estão comercializando, vão, todos eles, estar sobre um guarda-chuva de proteção, que todos sejam cumprindo fielmente a sua função ali e a sua missão. Então, deputado, apenas para fazer inicialmente, eu acho que é muito importante a gente ouvir o IMA, o que será apresentado pelo IMA, para que, em cima disso, a gente possa estabelecer uma discussão mais correta e mais concreta, e que, se Deus quiser, atingiremos a todos. Eu quero cumprimentar o Silvio aqui, porque o Silvio é dono de frigorífico, ele sabe como é difícil essa função, muitas vezes, ela é bem mais espinhosa do que a de leilão. e a gente sempre chega em um denominador comum e todos saem ganhando no final, quando há bom entendimento. E posso afirmar que o IMA hoje tem um pensamento totalmente aberto para a discussão. Muito obrigado, doutor Altino. Eu agradeço a todos e depois nós continuamos no debate assim que o IMA apresentar. Muito obrigado, doutor Altino. Então, com a palavra, doutor Tavis, representando o IMA, Instituto Mineiro Agropecuário. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui o presidente da AMM, nosso prefeito de Moema, Juvan, o presidente da Frigo, Silvio Silveira, o deputado, Inácio Franco, o deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado Antônio Besti, Fabiano, que agora chegou ali, o nosso doutor Altino, o nosso professor doutor Altino, Eugênio, representando a Asron, Asron, uma grande companheira do IMA nessa trilha que nós temos que fazer, nesse trabalho árduo de a gente nos entendermos aqui para sair em consenso de todas as situações sanitárias que nós temos aí pela frente, os desafios que nós temos pela frente. A proposta nossa era a gente fazer inicialmente uma apresentação aqui do Programa Nacional de Erradicação de Brucelose e Tuberculose e, como a colega ainda não chegou, eu vou adiantando o assunto para os senhores aqui e fazendo um pequeno histórico de toda essa situação para que a gente possa embasar um debate aqui e vocês entenderem realmente como que a coisa está acontecendo. A instrução normativa, número 10, ela não é recente, ela já existe há algum tempo, ela é de 2016, ela foi reformada em 2017, temos a Portaria 1021, de 1999, que fala das exigências dos exames de Brucelose e Tuberculose para eventos agropecuários e em trânsito de animais entre propriedades rurais dentro do Estado e fora do Estado de Minas Gerais. Há de se deixar claro aqui no início da nossa conversa que, além de ser duas doenças que dão prejuízo ao rebanho, à produtividade, tanto do gado de leite quanto do gado de corte, porque são doenças que causam aborto, infertilidade, diminuição da taxa de fertilidade, e os animais têm que ser sacrificados, elas são zoonoses, são doenças que são transmitidas ao ser humano. Dados que vão ser mostrados para os senhores aqui mostram dados da Secretaria de Saúde da atendimento a casos de Brucelose humana, tuberculose humana. Então, é um trabalho nosso, das agências, dos institutos, do Ministério da Agricultura e de nós, produtores rurais, porque aqui me incluo com vocês, porque também sou produtor rural, em trabalharmos para erradicarmos essas doenças. E o mínimo que podemos fazer é tê-las em menor incidência no nosso rebanho. Nós temos aí o exemplo da febre afetosa que vem permear todo esse trabalho e coroar, em 2021, a retirada da vacinação e o status de área livre sem vacinação de febre afetosa no Brasil e Minas Gerais se enquadra nisso. E não foram poucos os momentos que nós tivemos aqui nessa casa debatendo a questão da febre afetosa e eu me lembro claramente quando nós dividimos o Estado de Minas Gerais ao meio nos circuitos pecuários, e os senhores se lembram, onde não podiam transitar gado de um circuito para outro e que todos manifestaram contrários, que ia haver desabastecimento de carne, que produtor rural ia ter prejuízo e nós conseguimos junto com os senhores, junto com o setor produtivo, junto com a FAENG, junto com todos aqui dessa casa, achar uma solução e estamos colhendo o fruto de uma ação ousada e que resolveu o problema, porque Minas Gerais é um Estado diferenciado, nós representamos praticamente o Brasil com a questão do norte do Estado, o sul do Estado, o centro-oeste, então, assim, nós temos um trabalho aqui difícil, são 853 municípios, nós não somos um Paraná, uma Santa Catarina, que é uma ilha e que é fácil fechar para poder manter um Estado sanitário e fazer uma fiscalização, nós temos aqui inúmeras situações que acontecem dentro do Estado, regionais, e no caso de leilões nós sabemos disso, que existem os pequenos leilões onde os produtores têm que vender seus animais, que é uma fonte de renda, que existem os grandes leilões, os leilões de elite, as firmas leiloeiras são cadastradas no IMA, então, isso nos preocupa, nos preocupa tanto que, no final de 2014, no início de 2015, mesmo contrariando a insonormativa número 10, mesmo contrariando a nossa portaria 1021, eu já diretor técnico naquela época, nós fizemos um ofício circular barrando, de uma certa maneira, segurando isso, essa situação da vacinação, desses animais com potencial reprodutivo, que há que se dizer aqui que existe um mal entendido, que nós não estamos cobrando exames para bezerros, para bezerras, nós estamos cobrando exames para animais acima de 24 meses, fêmeas, e reprodutores somente, por quê? São eles que disseminam a doença, e não existe isso, a vacinação continua da mesma forma, o trânsito interno continua da mesma forma, a lei, inclusive, cita que o trânsito interno deve ser regulamentado com atestados, cobrindo essa questão da vacinação, por causa que a vacinação não dá 100% de garantia da imunidade, isso já é provado cientificamente, mas nós entendemos isso, e mesmo assim, até os dias de hoje, continuamos a discutir com os senhores, não existe negligência por parte do IMA, o IMA procurou o setor produtivo, procurou a FAENG, procurou os sindicatos rurais, a nossa equipe que está aqui, representada pela doutora Luciana, doutor Guilherme, ela visitou, doutora Fernanda, visitou, doutora Patrícia, vários leilões no estado de Minas Gerais, em loco, fez reuniões com os sindicatos rurais, procurando um entendimento e compreender como que funciona o leilão com esses animais, porque, vocês vão ver a apresentação aqui, vai existir uma caracterização desses leilões de gado de elite, de gado de cria e reprodução, de leilão misto e leilão de gado de corte, onde nós vamos trabalhar dentro desses leilões com as exigências diferenciadas. Então, até a presente data, nós não soltamos ainda um documento oficial, valendo tudo isso que está sendo discutido aqui. Por quê? Porque esse documento ia sair sexta-feira passada, apesar da FAENG ter sido consultada já, e a gente ter dado um prazo, inclusive, para poder, os sindicatos, encaminharem as sugestões, eu, pessoalmente, participei, dia 5 de maio, de uma reunião com a Asron, em Cláudio, onde tinha lá 23 presidentes e sindicatos, onde nós conversamos sobre toda essa situação e explicamos. O documento está aqui para ser discutido nessa audiência pública, que é a Casa do Povo Mineiro, onde nós estamos abertos a discutir, está certo? Mas algumas situações têm que ficar claras para os senhores. Existe uma lei a ser cumprida. O Instituto Mineiro de Agropecuária, ele não é uma instituição que faz as leis, ele cumpre a legislação que vem. E nós temos a legislação federal. O IMA, hoje, tem convênio com o Ministério da Agricultura, onde 90% das nossas atividades é custeada através desses convênios. Nós também sofremos auditorias constantes do Ministério da Agricultura, e eu gostaria que tivesse aqui nessa plenária algum profissional do Ministério para poder nos dar essa cobertura também. Infelizmente, eu não vejo ninguém aqui representando o Ministério, mas para dizer para os senhores que nós também somos penalizados, uma vez que não cumprimos as normas quando sofremos auditorias do Ministério. Então, assim, o que nós temos que fazer aqui é fazermos aqui uma discussão tranquila para poder chegarmos a um ponto comum e, principalmente, o que nós já discutimos com a nossa equipe, com a FAENG. Saímos daqui fazendo, neste ano, um período de adaptação dessa situação, entendeu? Eu já me comprometi com o doutor Marcílio e com a equipe nossa, onde esses leilões, inicialmente, nesse período de adaptação, não serão autuados, não serão colocados animais para fora, não serão fechados. Não vai existir isso este ano. Nós vamos fazer notificações, sim, para que, no final do ano, nós possamos vir aqui de novo e apresentar dados que o programa foi implantado com sucesso, porque, a partir de um período de adaptação, nós temos que cobrar. Mas nós não vamos chegar aqui a faca no pescoço dos senhores de cara. Nós temos que sentir o que o mercado, como que está comportando isso. Nós temos a questão dos antígenos, nós temos a questão dos profissionais. Então, assim, isso tudo tem que ser discutido. Nada vai ser conseguido aqui na marra e na força, porque nós não temos poder legal para decidir isso aqui. Infelizmente, se estivesse na nossa mão para poder passar por cima de uma legislação feita em Brasília, nós teríamos que conversar sobre isso, como que nós faríamos. E estamos até hoje, porque estamos usando a bengala da falta de insumos para justificar isso. É o que me deu suporte para fazer a ofícia circular que nós colocamos em prática até a semana, até um mês atrás, onde ele foi revogado. Então, eu peço muita paciência para a gente discutir isso aqui com muita calma. para poder chegar no consenso. O documento ainda vai ser entregue oficialmente, vai sair para os senhores o comunicado oficial, mas a gente descumprir uma legislação, a gente não pode. Nós estamos em uma casa aqui que ela faz as leis e não coloca a situação de descumpri-las. Então, nós temos que aqui ver com bastante sabedoria como nós vamos conduzir para que os leilões continuem funcionando. mas o mais importante que esses animais tenham sanidade. Nós temos 3,5% de prevalência hoje da doença no Estado. É muito pouco. Nós temos que partir aqui para uma discussão na prateleira de cima. Como nós vamos erradicar essa doença? Como nós vamos acabar com essa doença no Estado? Porque aí nós não vamos precisar exigir isso, não. A doença vai ser área livre, igual vai ser febre afetosa, sem brucellose. Não tem brucellose, então não tem por que pedir o exame. É isso que nós temos que discutir aqui. A certificação de propriedades, como nós vamos fazer para acabar com essa doença, como nós estamos conseguindo acabar com a afetosa. Essa é uma pauta que deveria vir aqui para a gente poder discutir. E proteger também aquele produtor que adquire o animal. É importante ele adquirir o animal com a sanidade em dia. Ninguém aqui, todos aqui são produtores também, gostaria de comprar animais doentes. Então, nós temos que pensar nessa situação. Nós estamos muito próximos dessa radicação. E a última questão que eu gostaria de colocar é que existe ainda uma consideração a ser feita que, de acordo com esse índice de prevalência, se nós não conseguimos abaixar e tivermos o azar de subir o índice da prevalência para em torno de 5%, nós somos proibidos pelo Ministério da Agricultura de trânsito interestadual. Esses exames aí vão ser muito mais rigorosos para os estados que estão fazendo todo esse trabalho e que não têm a doença. E nós mantendo aqui um status que vai nos dificultar, inclusive, comercializar animais para abate, comercializar animais de elite, comercializar animais para outros estados. Não, você começa a parar nas barreiras sanitárias de outros estados que estão fazendo um trabalho também em cima disso. Então, nós temos que preocupar também com essa situação, porque não é só internamente que isso está sendo negociado, isso está sendo negociado também em todo o território brasileiro. Eu vou deixar a doutora Luciana fazer a apresentação, nós invertemos aqui, ela ia fazer a apresentação e logo em seguida eu ia terminar e fazer a fala, mas aí ela fazendo a apresentação logo em seguida o deputado Antônio Carlos retoma para a gente poder discutir e fazer os debates. Muito obrigado e estamos aqui juntos. Muito obrigado, doutor Tavis, do IMA. Então, agora, doutora Luciana, com a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciana Faria de Oliveira, eu sou médica veterinária, trabalho no IMA há 10 anos e desde que eu entrei no IMA em 2008 coordeno o programa de controle e erradicação da brucellose tuberculose. A gente preparou uma apresentação para vocês bem enxuta para a gente conseguir cobrir todo o assunto de uma forma mais ampla, e qualquer dúvida depois que vocês tenham, vocês fiquem à vontade de entrar em contato com a gente posteriormente. eu quis trazer inicialmente nessa apresentação uma noção de como que se organiza o serviço de defesa sanitária animal no país. Eu acho isso importante para a gente conseguir identificar onde cada pessoa está funcionando dentro dessa organização. Então, os produtores rurais, os seus rebanhos, as firmas leiloeiras, eles estão todos contidos nesse espaço agroprodutivo e toda a produção de leite, de carne, aves, suínos, a gente considera esse espaço agroprodutivo. Como que essas informações que são geradas dentro desse sistema, elas chegam ao serviço veterinário oficial? Através da atuação direta dos escritórios seccionais do IMA, que a gente chama de unidades primárias do Serviço Veterinário Oficial, que estão totalmente em contato com vocês no campo, realizando não só os cadastros, mas todo o acompanhamento das atividades são realizadas. Então, vacinações contra a febre afetosa, os cadastros de granjas, de aves, de suíno, o controle de vacinas, venda de vacinas, venda de insumos, isso tudo é feito diretamente pelas unidades primárias do IMA, e hoje a gente tem 212 escritórios, até 212 antes, depois do decreto aumentou, 235 escritórios seccionais do IMA, no estado de Minas Gerais, que a gente tem 853 municípios. Ligado a esses escritórios seccionais, que são as unidades que estão em contato direto com os produtores, a gente tem as coordenadorias regionais do IMA, hoje a gente tem 21 coordenadorias regionais, que são pontos de acesso nosso direto aqui com a gerência. Então, a unidade central do IMA, ela se encontra aqui em Minas Gerais, em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e dentro dessa unidade central do IMA, a gente tem as gerências, nossa gerência, gerência de defesa sanitária animal. Então, tem as gerências de inspeção de produtos de origem animal, de certificação, mas essa parte toda da defesa sanitária, ela se fecha do IMA na gerência de defesa sanitária animal. Todos os dados, então, que a gente constrói junto com vocês, que a gente obtém de acordo com as fiscalizações, dos acompanhamentos que são feitos pelos escritórios seccionais, eles são fornecidos ao Ministério da Agricultura, que em cada estado é representado pela Superintendência Federal de Agricultura. Então, em cada Superintendência Federal de Agricultura do Estado, a gente tem uma área que trabalha diretamente com o Serviço de Sanidade Animal no Ministério da Agricultura. Então, a gente tem aqui ligado, como o Tales falou, hoje o Minas Gerais faz parte do SUASA e ele tem um convênio com o Ministério da Agricultura. Então, todas as atividades que elas são exercidas em campo, elas são prestadas, o IMA presta conta dessas atividades diretamente ao SFA de Minas Gerais. O SFA de Minas Gerais, a Superintendência Federal de Agricultura de Minas Gerais, então, presta esses dados também, presta conta desses dados, dessas atividades realizadas para o Departamento de Saúde Animal em Brasília, que seria a área de saúde animal do Ministério da Agricultura. Então, a área central. E, lá dentro do Departamento de Saúde Animal, a gente tem tanto a parte da divisão de sanidade de ruminantes e a parte de epidemiologia, que trabalha todos esses dados que a gente coleta e que também elabora todos os atos normativos dos quais a gente utiliza para poder atuar nesse espaço agroprodutivo. Então, a partir do momento que a gente funciona dentro de uma unidade junto com o SUASA e junto com o convênio, estabelece-se então uma relação de que os atos normativos, as portarias, as legislações que são publicadas pela unidade pela federação, elas são aplicadas pelas unidades federativas de uma forma geral. Então, legislações federais são aplicadas por todos os estados da mesma forma ou deveriam ser. E o Ministério da Agricultura então reúne todas essas informações e como signatário da OIE que é a Organização Internacional de Episotias eles têm que passar essa informação para a OIE que disponibiliza esses dados mundialmente. Com relação então especificamente ao assunto que a gente veio tratar aqui eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre as duas doenças que a gente está discutindo aqui hoje como pauta da audiência. A primeira é a brucellose bovina que é uma doença infectocontagiosa causada pela Brucela Abortus e ela produz uma infecção característica nos animais nos bovídeos e ela pode infectar o homem ou seja a brucellose bovina é uma zoonose. A primeira vez que a brucellose bovina foi identificada no Brasil foi em 1928 e em 1933 foi a primeira vez que ela foi identificada em um rebanho bovino no estado de Minas Gerais e em 1934 foi a primeira vez que foi possível ser feito um isolamento da Brucela Abortus de um feto abortado por uma fêmea infectada no estado de Minas Gerais. Então vocês veem que é uma doença que há muito tempo os produtores de Minas Gerais eles conhecem e eles lidam com ela todo dia nos seus rebanhos. Quais são os sinais clínicos da brucellose bovina? Nas fêmeas que normalmente é o sinal que mais chama atenção dos produtores é o aborto no terço final da gestação. Além disso como a Brucela Abortus é uma bactéria que afeta diretamente o sistema reprodutivo das fêmeas ela causa placentite necrótica então ela degenera a placenta da vaca os bezerros passam a nascer fracos ou mesmo eles morrem logo após o nascimento. Nos machos a doença pode causar orquite ou seja inflamação dos testículos sendo ela em um testículo ou nos dois podendo até levar à infertilidade e nos machos e nas fêmeas ela pode causar artrose também que é um sinal bem crônico da doença quando a gente chega num rebanho é fácil identificar o número grande de animais com esses sinais clínicos. E aí essa doença além dela causar esses sinais clínicos esses sinais clínicos eles acabam gerando impactos econômicos para os produtores então a gente tem a perda direta porque produtor de leite precisa que a vaca entre em gestação tenha aparição para ela poder continuar dando leite então a reprodução é uma coisa muito importante para o produtor então a gente vai ter perdas diretas pelo aborto pela natimortalidade pelo nascimento de bezerros fracos a produção a produção de leite e carne ela é impactada diretamente entre 15 a 25% uma produção menor em vacas doentes com brucelose a depreciação de valores dos animais no mercado então a propriedade que vende esses animais ela começa a não conseguir colocar um preço razoável nos seus animais porque os seus animais estão doentes e a gente tem trabalhos já realizados aqui no Brasil por exemplo em 2013 que avaliaram de acordo com a a prevalência da brucelose no país como um todo e identificaram que o Brasil por ter a doença gasta por ano 892 milhões de reais por ter a doença por todos esses problemas esses impactos econômicos que a doença causa no rebanho e só em Minas Gerais a perspectiva de gasto é de mais de 26 milhões uma outra análise que foi feita recentemente até em 2015 eles avaliaram como a vacinação ela tem como medida de controle um desempenho realmente eficiente para diminuir o índice de brucelose nos rebanhos e identificou-se que a vacinação no índice de acima de 90% de fêmeas vacinadas é a melhor perspectiva para você conseguir controlar a doença no rebanho como que a brucelose então estando na fazenda na propriedade ela é transmitida então o animal normalmente infectado a bactéria vai se instalar nos linfonodos no baço no fígado principalmente no útero no úbere e no aparelho reprodutivo do macho ou da fêmea e essa carga bacteriana ela é eliminada diretamente nos fluidos e anexos fetais principalmente no momento do aborto ou no momento da aparição é uma carga bacteriana altíssima que é liberada no ambiente e ela também pode ser liberada essa bactéria no leite na urina e no sêmen a porta principal então de contaminação dos animais é pelo trato digestivo no qual o bovino vai entrar em contato com a água ou com alimentos contaminados com a brucela e principalmente com relação ao hábito das vacas de lamber as crias logo após o parto que é o momento que a gente tem uma carga bacteriana enorme liberada no ambiente e as vacas da propriedade acabam entrando em contato com a bactéria no entanto a gente já tem mais dezenas de trabalhos realizados no Brasil de análises de estudos epidemiológicos que comprovam que a principal fonte de introdução da doença numa propriedade é a compra de reprodutores ou animais infectados apesar da vaca positiva no momento do aborto ser a principal fonte de contaminação no rebanho um rebanho livre para que aconteça doença não a gente não tem como para as outras doenças a transmissão por aerosóis a gente não tem por moscas é realmente a compra de reprodutores ou animais infectados que recarreia a doença para dentro da propriedade então qual que são as formas quais são as formas de prevenção e controle da doença que a gente pode utilizar então a primeira forma de controle e prevenção da doença é a vacinação graças a Deus vamos dizer assim a gente tem a vacina hoje que é uma vacina eficiente comprovadamente eficiente e essa vacinação ela é recomendada para as fêmeas todas as fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade então é uma vacina como Thales mencionou anteriormente que ela não é 100% eficaz assim como todas as vacinas a gente não tem nenhuma vacina 100% eficaz ela tem uma eficácia de 65 a 75% já comprovada ou seja de cada 10 fêmeas vacinadas a gente tem em média 7 fêmeas realmente protegidas e a gente tem um tempo médio de cobertura de proteção naquele animal vacinado de em torno de 7 anos outra forma é a separação de fêmeas no momento do parto em um piquete maternidade que é a forma que a gente chama separado de outras fêmeas para que elas não entrem em contato com os restos placentários de fêmeas no momento do parto a desinfecção de instalações e ambiente a aquisição de animais perante apresentação de resultados de exame negativos já que a gente comentou anteriormente que é a principal fonte de contaminação do rebanho e educação sanitária então que todos os envolvidos naquele espaço agroprodutivo que eu falei lá no primeiro slide tenham conhecimento sobre os riscos da doença tanto para os animais tanto para o homem já que a brucellose é uma zoonose então a brucellose seria isso vamos para a tuberculose tuberculose bovina é causada por uma outra bactéria denominada micobacterium bovis e também acomete bovinos e bubalinos ela também como a brucellose pode infectar o homem ou seja as duas doenças são zoonoses só que diferente da brucellose a tuberculose não possui vacina como método de prevenção então a tuberculose a gente já já começa atrás porque a gente infelizmente não tem como proteger muito cedo os nossos animais dessa bactéria da mesma forma que a brucellose ela causa tem vários impactos econômicos porque os animais morrem da doença já tem a gente tem relatos científicos de queda de ganho de peso diminuição na produção leiteira descarte precoce de animais as pessoas começam a ter muito prejuízo por descarte de condenações de carcaça no momento do abate porque começa a se encontrar muitas lesões sugestivas e há condenação de carcaças pelos frigoríficos e como que a tuberculose ela é transmitida a principal fonte de infecção para o rebanho são os animais doentes a maioria dos casos acontece por transmissão via respiratória ou seja um bovino espirrando ou tossindo com os aerossóis contamina um animal saudável a transmissão via oral também acontece no caso as vacas a ingestão de bezerras a ingestão por bezerras de leites contaminados com essa bactéria podem causar uma forma de tuberculose que a gente chama de mastite tuberculosa no caso porque a contaminação foi por via digestiva essas bactérias se instalam no úbere das fêmeas e aí nesses casos a liberação do micobacterium pelo leite acontece ainda de forma mais acentuada e também por ingestão de água ou forragens contaminados com essa bactéria da mesma forma que a brucelosa os estudos de prevalência no país e em outros países também identificaram que a principal forma de introdução da doença no rebanho não é aqui no Brasil diferente de outros países como o Reino Unido não é por animal silvestre não é por contato de cerca com outras propriedades realmente é a aquisição de animais infectados como que a gente faz então a prevenção e o controle da tuberculose a primeira coisa é a gente ter o conhecimento da situação sanitária no Rebanho então sempre a gente indica que os produtores façam exames periódicos e de acordo com o próprio programa eliminem da forma adequada os animais positivos nisso eu acho importante a gente mencionar que existe uma lei bem antiga de 1948 que trata da indenização dos produtores que tem identificados animais positivos na sua propriedade e precisam abatê-los então eu trouxe aqui para vocês dados em 2017 a gente não teve a solicitação de nenhum a gente não recebeu nenhum pedido de indenização mas em 2016 foram mais de 100 bovinos abatidos positivos abatidos pela brucellose em 4 processos e o pagamento do Ministério da Agricultura foi de torno de 83 mil reais e do IMA 5 mil em 2015 mais de 200 animais 17 processos de indenização que foram recebidos em 2014 mais de 180 animais 16 processos como que funciona então essa indenização o produtor que tem animais positivos ele solicita ao IMA que tem interesse de receber essa indenização é formada uma comissão de avaliação dos animais é formada por um representante do Ministério da Agricultura um representante do IMA e um representante de associação normalmente a gente chama uma representante do sindicato rural da região que tem conhecimento do valor de negociação dos animais esses animais são avaliados e é pago um terço do valor do animal que vai para abate sanitário estando havendo convênio IMA com o Ministério da Agricultura dois terços desse valor é pago pela União um terço é pago pelo IMA por isso que a gente tem aquela diferenciação de valores ali então isso eu acho importante mencionar porque é uma coisa que não é muito divulgada e hoje a gente ainda não tem um fundo que tem essa condição de bancar o encaminhamento de abate sanitário no caso de animais doentes para a Bruxelosa a gente não tem nenhuma lei que permite essa indenização mas para a tuberculose a gente tem e é uma lei bem antiga de 1948 então como eu falei para vocês infelizmente não existe vacina para proteger os animais contra a tuberculose é importante então que os produtores tenham muito cuidado no controle do trânsito dos animais então eles sempre façam aquisição de animais a partir da apresentação de atestados de exame negativos e tenham muito cuidado em quais tipos de aglomerações eles enviam seus animais as instalações adequadas com boa ventilação e exposição direta à luz solar para facilitar a eliminação do micobactério no ambiente e o monitoramento de detecções de lesões sugestivas que como aquilo que eu falei as pessoas que normalmente mandam animais para abate eles recebem nos relatórios a identificação de quantas lesões sugestivas foram identificadas nas carcaças e isso já é um indicativo para se verificar como que está a situação sanitária na propriedade bom então a gente falou tudo da parte das duas doenças com relação aos animais mas eu chamei atenção para as duas doenças serem zoonoses ou seja elas podem nos contaminar então a brucelose humana ela é causada diretamente pelo contato com animais ou produtos infectados no caso nosso aqui que a gente só tem a brucelabortos no país só que infelizmente a brucela humana ela é considerada uma doença de notificação obrigatória pelo Ministério da Saúde só quando ela acontece em surtos porque ela está relacionada a doenças de origem alimentar é muito difícil inclusive a gente achar dados de número de pessoas doentes no sistema de informações que a gente encontra do Ministério da Saúde que é o DataSus mas a gente encontra dados de número de internações de pessoas no SUS por brucelose então a gente vê lá que de 2008 a 2017 a gente teve um total de 245 casos de internação por brucelose humana sendo que em 2008 e 2009 houveram mortes decorrentes da doença dentre essas internações aqui no Sudeste a brucelose humana já existe um tratamento um protocolo de tratamento estabelecido pelo Ministério da Agricultura junto com secretários de Estado de Saúde no Paraná em Santa Catarina e nós aqui da Gerência de Defesa Sanitária Animal nós estamos trabalhando em conjunto com a CES aqui com o Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais já elaboramos os protocolos estamos aguardando não só a publicação do protocolo de tratamento mas também a atualização da portaria da Secretaria de Saúde de Minas Gerais colocando a brucelose humana como doença de notificação obrigatória no Estado de Minas Gerais que é um grande avanço trouxe aqui para vocês duas notícias que chamaram nossa atenção uma delas inclusive apareceu no Globo Rural um pesquisador muito conhecido em São Paulo falando dessa questão do aumento do número de casos de brucelose humana e também o número de casos por acidente vacinal ou seja os médicos veterinários que estavam manipulando a vacina se contaminaram com a doença e também trouxe aqui um caso até do JBS que chama atenção nesse caso foi por brucelose mas a gente já acompanhou em outros casos nesses 10 anos de coordenação do programa casos também de processos trabalhistas que são abertos contra produtores porque os funcionários adquiriram brucelose ou tuberculose na manipulação dos animais durante o trato na propriedade nesse caso por exemplo foi por uma garefe do frigorífico que foi contaminada entrando em contato direto com um animal positivo na linha de abate a tuberculose humana infelizmente a gente tem um número a gente tem milhares de casos por ano a tuberculose voltou a chamar muita atenção agora pela questão da AIDS então a gente está o número de casos está aumentando muito mas infelizmente a gente não consegue diferenciar se aquela pessoa que tem tuberculose ela tem tuberculose causada pelo micobacterium tuberculosis que é o micobacterium que infecta o homem ou pelo micobacterium bovis que é o micobacterium que causa doença no bovino então a gente hoje a gente tem subnotificação e subdiagnóstico da tuberculose humana causada pela tuberculose bovina mas a gente tem dados dos Estados Unidos por exemplo que levantam que de 1 a 4% dos casos de tuberculose humana são causadas pela tuberculose bovina e na América Latina a gente tem um trabalho de 2008 que fala de até 2,5% dos casos de tuberculose humana são causados diretamente pela contaminação pelo micobacterium bovis ou seja pelo contato direto com o bovino doente bom então acho que a gente conseguiu obranger um pouco das duas doenças como que a gente controla como que a gente previne e aí eu quis trazer um pouco para vocês quais são as legislações vigentes hoje que se relacionam com as duas doenças com o controle delas no rebanho a gente tem uma lei de 1989 que é a lei 10.021 que dispõe sobre ela é estadual e ela dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre aftosa brucelosa e raiva dos herbívoros no estado de Minas Gerais é uma lei de 1989 logo depois da publicação dessa lei estadual foi publicado o decreto regulamentando a lei em 1990 e ele aprova o regulamento da vacinação obrigatória da brucelosa no estado de 90 até 93 o estado de Minas Gerais aos poucos começou a trabalhar com relação a febre aftosa e em 93 começou a trabalhar com a brucelosa o estado da mesma forma que a nossa proposta hoje começou gradativamente a implantar a vacinação obrigatória no estado todo e por regiões começando pelo triângulo mineiro e foram sendo publicadas portarias em 93 e 94 até chegar a última publicação da portaria em 97 que torna a vacinação contra a brucelosa obrigatória em todos os municípios do estado de Minas Gerais em 1997 depois disso tudo a gente tem hoje a legislação mais nova que trata das duas doenças que é a instrução normativa federal publicada em março do ano passado de 2017 e fala sobre então o controle das duas doenças o programa de controle e erradicação da brucelose tuberculose ele foi instituído em 2001 várias publicações de regulamentos aconteceram exatamente para atualização do programa até essa publicação no ano passado e ele trata de algumas questões compulsoras obrigatórias e algumas voluntárias dentre as situações obrigatórias está a vacinação contra a brucelose em massa em todos os bovinos e bubalinos de 3 a 8 meses as fêmeas o controle de trânsito e em aglomerações por meio da apresentação dos exames negativos também é obrigatório como voluntário a gente tem a certificação de propriedades livres e a parte do saneamento de rebanho também que é obrigatório para trazer luz para vocês aqui com relação mesmo ao estado de Minas Gerais para a execução do programa a gente tem mais de 3.800 médicos veterinários que realizam vacinação no estado de Minas Gerais e junto trabalhando junto com eles mais de mil vacinadores hoje a gente tem um valor médio de vacina por dose de 1,40 a 1,50 da vacina B19 e de 3,64 por dose da RB51 com relação aos exames a gente tem mais de 600 médicos veterinários habilitados para a realização de exames em Minas Gerais 19 estabelecimentos credenciados para a venda de insumos para a realização desses exames e a gente fez um levantamento bem atual do saldo de insumos então para a realização de exames no total hoje em Minas Gerais a gente tem mais de 23 mil doses do antígeno acidificado tamponado que é o insumo utilizado para a realização de exames de brucelose em torno de 3,67 reais a dose e para a tuberculose mais de 26 mil doses de tuberculina bovina e mais de 12 mil doses de tuberculina viária com uma dose saindo aproximadamente 2,80 reais para concluir por favor porque senão nós vamos ficar muito em questões técnicas e tem muita gente para nós ouvirmos por favor o índice de vacinação de Minas Gerais sempre variou em torno de 80 a 70% os índices de número de focos ou seja propriedades positivas caiu de 1975 de 17% onde não havia vacinação para menos de 3,59 em 2011 nesse período de vacinação para a tuberculose que a gente não tem uma vacina de 99 para 2013 não caiu ou seja a gente variou de 5% para 4,25% e aí eu só queria mencionar vou passar rapidamente aquela situação das leis então a gente tem na lei estadual no decreto estadual já falando na década de 90 sobre a obrigatoriedade da vacinação e do controle de trânsito mediante a apresentação dos atestados e a instrução normativa de março que traz essa questão mesmo da obrigatoriedade da vacinação e da cobrança dos exames para participação de eventos aglomerações no geral com relação à proposta do IME então referente especificamente aos leilões como o Tales mencionou foi feito todo um levantamento inclusive em loco a gente foi em vários leilões e aí a proposta seria mesmo uma classificação a partir de agora para uma padronização melhor no estado das normas tanto para a realização dos eventos quanto para a fiscalização a proposta então seria a gente classificar uns três tipos de leilão então um leilão que seria animais com registro genealógico ou no caso de animais que não tenham registro mas que sejam leiloados com finalidade de reprodução e produção leiteira que são os leilões de leite haveria no caso a gente está considerando mesmo que esses animais são utilizados para a produção de leite ou reprodução então haveria cobrança de todas as fêmeas até 24 meses estarem vacinadas como já é cobrado desde 1989 e da apresentação de atestados negativos para todas as fêmeas acima de 24 meses e para todos os machos reprodutores acima de 8 meses e para a tuberculose todos os machos e fêmeas acima de 6 semanas que é uma coisa que já acontece normalmente no estado o segundo tipo seria o leilão de animais com finalidade de engorda que seria o leilão de corte é um evento que a gente considera que são enviados animais sem registro genealógico que não serão utilizados para produção leiteira nem reprodução dentro das propriedades então será exigida a comprovação se caso forem enviadas fêmeas com menos de 24 meses a comprovação da vacinação dessas fêmeas por meio da marca do lado esquerdo da face e no caso se houver intenção por parte dos participantes de apresentarem lotes com características potenciais de reprodução e a gente identifica isso de que forma lotes individuais com toros ou lotes de vacas com acima de 24 meses acompanhadas das crias ou lotes de vacas gestantes ou em lactação esse leilão deverá ser classificado como leilão misto nesse caso não haverá cobrança no caso do corte não haverá cobrança de exame somente da vacinação comprovação da vacinação das fêmeas até 24 meses e também no momento da emissão da GTA na hora da saída então a pessoa que comprar a fêmea vai receber na GTA no campo observação a seguinte frase não foram apresentados os atestados de exame negativos para brucellose tuberculose por não se tratarem de animais com finalidade de reprodução de acordo com a declaração do proprietário de origem ou seja a pessoa que está comprando está sendo informada que aqueles animais não são animais testados porque o produtor que os vendeu não tem característica não os caracteriza como animais de reprodução e a terceira forma seria o leilão de animais com todas as finalidades o leilão misto que seria um evento com a participação de animais sem registro genealógico e aí eles podem ser utilizados para diferentes fins sendo eles para produção de leite reprodução ou mesmo para engorda nesse caso será exigida comprovação de vacina como em todos os outros casos das fêmeas até 24 meses por meio da marca e para a emissão da GTA é necessário apresentar então para as fêmeas acima de 24 meses atestado negativo para a brucelose para os machos acima de 36 meses exame negativo para a brucelose e para os machos e para as fêmeas acima de 6 semanas exame de tuberculose para esses dois muito obrigado doutora Luciana de Oliveira aqui representante do IMA doutor Tavis algum complemento deputado eu queria deixar claro aqui o seguinte esse documento está sendo entregue agora nós estamos aqui para abrir os debates e discutir mas foi mostrado aqui toda a legislação que dá esse amparo então nós podemos já começar com as questões aqui que podem ser colocadas pelos senhores que estão aqui na plateia e o fato que a gente vai trabalhar com a implementação disso ficou claro aqui para vocês as classificações dos leilões o leilão de cria e reprodução o leilão misto e o leilão de corte onde não serão exigidos os exames de brucellose e tuberculose para os animais de corte porque se os animais vão morrer não faz sentido você ter que apresentar esses exames os animais vão para corte vão morrer não faz sentido então a grande discussão aqui que eu vejo que os senhores estão preocupados são duas situações uma com o custo disso como vai ser distribuído isso dentro da cadeia desses exames e a questão da classificação desses animais cria e reprodução potencial reprodutivo que nós estamos discutindo aqui eu creio que vai organizar mais a questão os animais que vão para corte vão para o leilão de corte e os animais que participaram dos outros dois leilões sendo animais acima de 24 meses fêmeas e machos para a reprodução terão que apresentar os atestados negativos nós precisamos fechar aqui o apoio de vocês para nós conseguirmos erradicar essa doença está certo e partir para um patamar maior essa é a nossa proposta para a gente poder resolver isso e contamos com a compreensão dos senhores mas estamos aqui para discutir o documento foi entregue aos senhores uma cópia que eu pedi que fizesse e entregasse aqui para os participantes para a gente já abrir os debates então muito obrigado obrigado doutor Tales primeiramente cumprimentar todos da mesa deputado Duarte Becher deputado Inácio Franco aqui nós estamos com o senhor Altino doutor Altino com o Eugênio que nós vamos passar a palavra com o prefeito Gilvan com o doutor Tales que falou com o Silvio da Frick nós gostaríamos que já fosse começar a fazer a inscrição eu vejo que o Luiz Mauro quer falar o Adriano quer falar então para a gente já ir pegando até para a gente já ir adiantando eu acho interessante essa discussão aqui Tales primeiramente eu quero deixar bem claro que você sempre é um parceiro do produtor o Tales sempre que a gente precisa ele está à disposição sempre para nos escutar que isso é muito importante as meninas que aqui vieram acho que tudo a gente tem que ter o bom senso o bom senso entre a sanidade eu acho que os animais tem que ser realmente regulamentados tudo certinho de acordo com as normas mas por outro lado tem que ajudar a comercialização também se nós pedíssemos os exames de todo animal de corte a gente quer o início lá no quanto começou que trouxe aquele tumulto danado com nós todos quem todo mundo começou a nos ligar se a gente fosse pedir de tudo a gente realmente ia inviabilizar um comércio que é de Minas Gerais dos leilões de corte então eu acho que o IMA começa a entender que tem coisas que podem ser feitas mas não da forma que era inicial fazendo de tudo que realmente ficava meio inviabilizado então só de tirar o gado de corte já começa a dar uma luz no final do túnel tem outras coisas para ajustarmos tem mas a gente tem que ver que existe também as legalidades as leis só que nós vamos escutar também as firmas leiloeiras escutar aqui para a gente pegar mais alguma forma por que que esse documento não está fechado ainda porque nós pedimos para o Tales lá na reunião da Asron que o Eugênio estava presente para esperar essa audiência pública para a gente escutar vocês também que às vezes tem alguma coisa que pode ser ajustada nesse documento e ajudando os dois lados sempre pensando na sanidade animal mas sempre pensando também na comercialização animal porque hoje os sindicatos as firmas leiloeiras elas empregam elas geram lucro elas o pequeno produtor no momento tem que pagar às vezes o salário do funcionário é através de um gado que ele leva no leilão que tem toda semana que ele vai pagar porque está tudo muito difícil então a gente tem que entender que temos que preservar sim a sanidade animal mas temos que preservar também o comércio que a gente tem aqui em Minas Gerais que é a bacia leiteira o maior produtor de carne nós não temos graças a Deus problemas tão graves e aqui foi falado a nível dessas doenças então é claro que nós temos que erradicar quando na hora que nós não tivermos nada zero aí sim nós teremos ainda um estado melhor e todo mundo está pensando nisso assim como foi na fitose ser também na tuberculose e na brucelose mas eu acho que já começa a dar uma luz viu Thales dizer para vocês que depois nós vamos escutar deputado Antônio Casarantes as firmas leiloeiras os presidentes dos sindicatos rurais para a gente ver se tem mais alguma coisa mexer e fazer uma coisa que fique bom para os dois lados e que a gente mantenha realmente uma condição sanitária mas também a venda dos animais do leilão que ajuda muito o produtor rural porque se não e aí eu já finalizo essa primeira fala se não vai ficar bom só para os laboratórios que vão estar vendendo realmente antígenos já pensou se a gente tiver que fazer de tudo todo o gado de corte tiver que fazer o exame naquele momento vai ficar bom para quem? um pouco para o veterinário e muito para o laboratório que vai cada vez mais enriquecer e cada vez menos o produtor rural vai estar com seu lucro na ponta quando a gente faz a conta lá e colocando todos os nossos custos a gente vê que o lucro está cada dia menor o gado vai avançando a genética vai evoluindo os leilões são bons com credibilidade mas o lucro mesmo na ponta do produtor ele é cada vez diminuído e se a gente colocar mais custos a gente vai ter ainda mais dificuldade na venda principalmente para o pequeno o pequeno produtor é que vai sentir não é o grande não o grande consegue ele tem condição ele tem veterinária toda hora 24 horas por dia o pequeno não o pequeno tem que vender dois gados para pagar o funcionário que ele está custando de pagar que está difícil esse é que vai sofrer na ponta se tiver essa exigência de tudo mas graças a Deus nós estamos aqui chegando no meio termo essa questão também do produtor reprodutor aos 3 anos também está certa porque a gente só pode considerar um reprodutor acima dos 3 anos a partir do momento que ele se torna adulto aos 24 meses nós ainda não temos essa capacidade de ver que aquele boi geneticamente ele tem uma performance de ser o reprodutor do nosso rebanho a partir dos 3 anos que ele iguala e a gente pode saber se realmente ele vai passar para a prole todas aquelas características que ele tem seja leiteira seja de corte então acho que também acerta o imã ao colocar com os 36 meses e diferenciar da nuvilha aos 24 e do reprodutor aos 36 porque tem realmente essa diferenciação primeiro pela precocidade das fêmeas que aos 24 meses elas já reproduzem e segundo porque o macho para a gente realmente sentir que ele é o reprodutor e pode ser usado no nosso rebanho ele tem que estar todo já completo todo inteiro e a partir dos 3 anos é que ele vai se igualando e realmente virando reprodutor então tem acerto nós vamos ainda melhorar muito e vamos deixar a palavra aberta e no momento passa a palavra ao Eugênio primeiro para o deputado Antônio Casarantes que retorna para ele retornar a palavra ao Eugênio presidente do sindicato rural muito obrigado deputado Fabiano então entendo com a palavra o Eugênio que é presidente do sindicato rural da cidade de Pará de Minas e representando aqui boa tarde a todos queria cumprimentar o Antônio Carlos Arantes deputado Tolentino deputado Duarte o deputado Inácio Franco dizer que toda vez que a gente precisou dessa casa aqui e alguns outros deputados que não estão presentes aqui sempre nos recebeu e fez um brilhante trabalho do lado do produtor e representa muito bem a nossa classe aí diante da comissão de agricultura queria cumprimentar o Tales lá doutora Altina aqui e o prefeito que está lá do me permite lá representando a associação eu só queria dizer o seguinte que primeiramente eu vou falar do lado que eu estou eu não tenho nada contra o IMA meu avô eu estou aqui do lado da dos produtores rurais do sindicato rural e das empresas leiloeiras tem advogado de defesa e tem advogado de acusação cada um escolhe o lado que quer eu quero dizer que eu estou do lado a vocês num momento difícil num momento de uma economia terrível do nosso Brasil passando e sacrificar mais quem trabalha e mais quem produz nesse Brasil isso é uma vergonha tá gente isso é uma vergonha e vem aqui para me escutar a lei se eu quisesse escutar a lei eu contratava um advogado eu não vim aqui para escutar a lei não eu vim aqui para nós quer dizer que eu não sou contra a instituição e não sou contra nada mas eu tenho o meu lado o dia que eu for funcionar do IMA aí eu vou do outro lado eu sou presidente do sindicato rural e sou a favor de vocês e sei o que vocês passam na pele e derrubando a nossa pecuária mais uma vez tá certo com ideias malucas 25 anos de instituição tem vaca que já tomou vacina de afitose 50 vezes tá isso é bom é só para laboratório hoje em dia mas deram o prazo o laboratório tá para terminar com a vacinação de afitose em 2020 nós inventamos um trem do dia do outro e tem cumprido o dia do outro vocês multiplicam aí para vocês verem multiplica tanto que o laboratório leva vantagem por quê? é grande agora aqui gente eles dão emprego movimenta fomenta a pecuária tá certo? é vende compra tá eu vou deixar a palavra para vocês e estou do lado de vocês aqui depois eu quero fazer uma consideração por exemplo a minha responsabilidade aqui é muito grande tem sete presidentes de sindicato e oito que está aqui dentro aqui mais ou menos aqui que nós representam a associação que é a ASROM que são mais de 52 sindicatos rurais minha responsabilidade é muito grande convidei uma das maiores empresas que tem no estado de avicultura que está aqui a Francap está aqui está aqui para falar e estou representando também a Cogran que veio me falar também de uma condição lá são coisas importantes são debates importantes vou encerrar minha palavra aqui para escutar vocês que vocês vão falar mas precisamos de ter uma intermediação com a instituição que se não esse governo do estado vai parar e vai acabar com Minas Gerais meu muito obrigado muito obrigado Eugênio sindicato rural de Pará de Minas com a palavra Fábio Capanema médico veterinário e ele é da Francap Boa tarde a todos vou fugir um pouquinho aqui da maioria mas é muito importante para nós para Cogran e para a Francap é que a maioria do pessoal é de lei loeira mas eu acho que cabe aqui o assunto que é o mesmo assunto que veio com essa lei nova da GTA e no entendimento da lei as empresas integradas tem até o doutor Altino que participou mais dessa lei eu queria entender o porquê disso quem é integração vai pagar metade do valor do GTA da empresa que é no meu caso que tem todas o ciclo completo não tem integrado e cabe aí também o pessoal da Cionicultura e os cooperados no meu caso meu valor é R$ 10,53 e o pessoal a minha empresa Cogran e o pessoal de Suíno é R$ 21,07 eu queria deixar essa pergunta aqui para me entender melhor o porquê disso a gente não é contra o fundo de defesa sanitária mas eu queria só entender porque tem dois pesos duas medidas para tratar empresas iguais queria se alguém podia me esclarecer isso aí e se o doutor Altino está mais por dentro muito obrigado depois eu passo para o doutor Altino que talvez tenha mais alguma pergunta o senhor responda no final por favor deixa eu passar que tem mais três perguntas o Luiz Mauro que é do sindicato rural de Abaitê do Investe Veigões Abaitê Boa tarde a todos deputado Antônio Carlos Arantes deputado Tolentino aos quais cumprimento todos os integrantes da mesa companheiros presidentes de sindicato proprietários de empresas leilueiras o que nós estamos aqui gente tratando hoje é de suma importância de sobrevivência que nós estamos falando sobrevivência de pequeno produtor sobrevivência de pequenos sindicatos rurais sobrevivência de empresas leilueiras nós quero falar aqui sobre a questão da aplicabilidade primeiro a normativa está aí falou muito sobre a normativa a contaminação é baixíssima o que tem da contaminação de tuberculose e brucelose na maioria dos casos é pelo contato com leite in natura hoje o leite quase todo é consumido pasteurizado então é muito baixa a questão da contaminação 0%, 4%, 2% de todos os contaminados então isso é muito baixo a relação da portaria com a realidade nossa empresas leilueiras com a realidade dos sindicatos rurais dos pequenos produtores questão de prazo de tempo para fazer exame custo a vacina foi apresentada ali com custo de 1 real 2 reais mas na verdade é 65 a 85 reais por animal dependendo da condição isso só beneficia ao atravessador ao marreteiro ao especulador ao ganancioso que vai pegar o pequeno produtor lá e vai fazer de refém na propriedade não leva no leilão não porque você tem que fazer exame não vai dar prazo você fazer exame não tem aqui nós temos o doutor Tiago aqui médio veterinário se tiver mais algum médio veterinário aqui sabe da dificuldade doutor Jader Protasso está aqui também sabe da dificuldade da aquisição de exame da aquisição de antígenos o custo veterinário na economia do jeito que está produtor com dificuldade de pagamento veterinário vai comprar antígenos para vencer veterinário vai comprar antígenos para ficar estocado gastar 2, 3 mil reais para bancar normativa não vai quando você precisa dele de última hora de imediato ele não tem condição de te atender e às vezes nem interesse de atender certo isso falo pela questão da da aplicabilidade da disponibilidade de técnicos quem vai lucrar muito bem o Eugênio Diniz somente os laboratórios somente os laboratórios e os atravessadores especuladores do mercado esses estão lá assistindo a essa audiência pública estão conosco conectados em whatsapp para saber eles estão contra nós empresas leilueiras e sindicatos rurais eles estão sim a favor da normativa por quê? para eles beneficia porque venda de produtor para produtor o IMA nem não fala por que não exige produtor para produtor aglomeração existe no transporte põe dentro do caminhão se o animal comprou de produtor para produtor e está infectado vai infectar dentro do caminhão vai infectar no curral do produtor aí agora isso aqui só para a empresa leilueira tudo que faz doutor Thales falou que não recebeu não teve ofício eu tenho um ofício aqui do dia 27 de março de 2018 do Ezequiel de Abaité que veio de subordinado do escritório lá de Bonspacho uma carta de terror isso aqui Thales perguntou para mim lá na reunião de Cláudio está satisfeito? graças a Deus minha empresa vive mais seis meses depois de seis meses eu não sei eu tenho uma relação aqui nós realizamos em três anos 202 leilões a invés de leilões parceria com o sindicato de Iguatama parceria com o sindicato de Martinho Campos o presidente Zé Dirino está aí parceria com o sindicato de Pompel com o sindicato de Formiga nesses 202 84 mil cabeças de animais negociados esses 84 mil cabeças e os 202 os 202 eventos dá para juntar aí 200 mil reais em fundo nessa taxa agora do fugiu fundo isso e também de GTA o dinheiro do GTA o que o Ima faz dele nem não vê que esse governo põe a mão e não repassa sabemos as dificuldades somos parceiros sou uma pessoa parceira como estava como presidente do sindicato como empresa leiloeira sou parceiro do Ima tem preocupação o estado nosso é aberto nosso estado não tem barreira sanitária tiveram estavam os fiscais lá na barreira da estalagem três horas da manhã sozinho eu tenho uma empresa também de transporte esqueci de mencionar a gente passou lá com os caminhões três horas da manhã dois fiscais lá na barreira da estalagem três horas da manhã correndo risco ser até assaltado por bandido marginal sem policiamento está tendo policiamento Thales nós já fizemos um convênio com a polícia militar e ela já está convocando da reserva os militares o Ima repassou de recurso próprio o valor de um milhão e meio a polícia militar para reativar o policiamento nas barreiras mas ficaram dois anos sem ficamos sem sim isso é verdade pôr em risco funcionário público porque ele vai cobrar o serviço dele vai cobrar o deslocamento vai cobrar o deslocamento e as vezes ele não interessa eu vou lá fazer exame de uma vaca um veterinário hoje ele cobre cobre uma diária de meio ou um salário mínimo para dar uma assistência na fazenda aí esse pequeno produtor não tem condição de pagar isso o marreteiro vai ganhar porque não vai no leilão vai comprar através porque ele vai chegar lá e vai falar sua vaca vale 600 reais chega no leilão é o melhor lance a melhor oferta aí a vaca dele vende por 1.200 1.400 eu tenho seu amador gomes pereira lá de abaité teve uma oferta de 700 reais num lote no vila levou no meu leilão vendeu 940 seu defonso Gonçalves de Oliveira lá de abaité também teve uma oferta numa vaca de 800 reais levou no leilão vendeu a 1.400 posso fazer uma colocação deixa eu terminar senão a gente fica vira debate vamos fazer o prejuízo para as nossas empresas leiloeiras vai ser da seguinte proporção tem leilão que esses animais que falam que é pouco no meu leilão eu não recebi a visita eu realizo 4 a 8 leilões por mês não recebi a visita do IMA a esse critério dessa desse debate também não na nossa reunião de cloud que estava tantos presidentes sindicatos tantas empresas leiloeiras sindicato que realiza leilões eram dois ou três e empresas leiloeiras era só a minha que eu fui convidado pelo presidente Ronaldo lá de Dores do Indaiá também não tive dificuldade de expressar fui até tomado a palavra na questão do prejuízo para as entidades grandes leilões o pessoal de Garatinga da Campo Verde está aqui lá é característica regional sul de Minas é característica regional 50% gado de leite 50% vacas deputado Antônio de lá sabe que eu estou falando na verdade esses leilões é de suma importância a participação de animais erados esses animais erados que agregam valor ao evento um leilão gente com um valor menor que 200 400 mil reais ele dá prejuízo para a empresa a gente faz esse leilão com um caráter social igual o deputado Fabiano Tolentino falou produtor precisa de uma renda de mil dois mil reais ele vai ali vende no leilão vende à vista ele tem um dinheiro no outro dia sabe que é um cheque ao portador que ele está levando para o leilão isso vai acabar eu estou avisando estou pedindo clemência aos nossos pequenos leilões e aos pequenos produtores esses que vão ser as principais vítimas dessa normativa na condição que ela está aí sou favorável sim sou favorável ao IMA criar uma campanha igual criou na época do Dr. Altino de vacinação de 100% das propriedades na fitose passou fez uma campanha de vacinação geral vamos fazer vamos fazer uma campanha por amostragem porque essa campanha também é duvidosa porque 3% mas dos animais examinados nem todo produtor examina pouquíssimos produtores fazem exame só aqueles que levam para o leilão de produtor para o produtor não é exigido um outro alerta que eu quero deixar é essa casa chama-se Tripa Somanise está assolando os nossos rebanhos mineiros de produção leiteira começou lá no Triângulo Mineiro um pequeno foco no Prata rodou região de Passos rodou na região de Passos veio para a região do Centro-Oeste foi para a região da Zona da Mata está no estado inteiro essa doença essa doença é muito mais prejudicial economicamente do que tuberculose e brucelose e o IMA não tem reclamações suficientes o departamento técnico do IMA já me avisou isso que não tem reclamações suficientes mas por que o produtor não reclama? o produtor que avisa isso é pior do que ele é mais a propriedade dele está inviável não ele fica mais descriminalizado porque se ele falar que tem HIV ele fica mais descriminalizado de falar que teve Tripa Somanise no rebanho que se ele é portador do HIV porque o rebanho dele ele é dizimado o Tripa Nossoma não sai do rebanho não tem cura tem tratamento certo? e isso dizima a produção lá em Morada Nova tem uma esposa de um produtor rural que ficou fraca da cabeça o prejuízo financeiro que eles tiveram certo? então lá na região na região de Martinho Campos na região de Martinho Campos tem mais mais de 10 produtores que faliram abriram falência porque o Tripa Nossoma acabou com o rebanho deles dizimou o rebanho deles certo? e o Tripa Nossoma não é considerado como zoonose não é considerado como uma questão de prioridade do IMA a questão de sanidade e defesa sanitária nós produtores nós produtores entendemos que quem faz a defesa sanitária até hoje é o IMA certo? agora o estado de Minas Gerais em grande e esse estado que foi governado há muito tempo pelo PT foi transferindo responsabilidade para o setor para o setor público para o setor privado eu acredito que não quero eu acreditar que vocês estão querendo transferir uma responsabilidade para nós do setor privado mais uma porque nossas empresas nem todas estão nossos eventos nem todas estão dando lucro estamos trabalhando na persistência esperando passar esse momento ruim e agora vem e a segunda coisa na hora que terminar essa imposição ao gado de mais de 24 meses aí vem mais uma carta dessa uma normativa dessa de um chefe de escritório lá falando que agora os de 13 a 24 também tem nós aceitamos nesse primeiro momento porque toda medida polêmica no Brasil ela é colocada bem gradativamente em dose vou colocar agora porque é polêmico é ano político isso aqui vai causar um desconforto um debate muito grande vamos ver se vai dar certo mais para frente nós apertamos de novo entendeu então essa falta só mais 22 essa questão essa questão do fundo do fundo sanitário e do GTA gente quero pedir já sei que tem um projeto para o IMA está tendo autonomia sobre sobre a sua arrecadação já tem já tem projeto nessa casa é de suma importância para o IMA para nós produtores para nós produtores de evento para nós produtores rurais é bom ser fiscalizado pelo IMA é bom o IMA ter autonomia é bom o IMA ter perna para andar agora do jeito que está o IMA fatura milhões milhões no estado e o governo passa a mão e o IMA fica passando dificuldade isso aí é um apelo que eu faço para sermos para sermos apoiados para termos um instituto de defesa sanitária a nosso favor não repassando para nós não repassando essa taxa de fundo porque se o IMA tivesse esse dinheiro todo do EGTR talvez nem precisava do fundo sanitário ser cobrado de avicultura de frigorífico de empresa leiloeira é muito dinheiro gente muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos muito obrigado deputado Tolentino deputado Duarte lá de Campo Belo a qual conterrando nossos amigos da Baia Leilões doutor Altino quem dera se eu estivesse lá não estava passando por isso doutor Altino muito obrigado Luiz Mauro agora a palavra Adriano apobinado bem boeiro vai em Iguatama senhores que acompanhem a mesa muito boa tarde caro deputado Arantes Tolentino fraternal abraço senhores deputados que acompanham a mesa Toraltino Eugênio nobre prefeito lá de Moema Tales que várias vezes já foi citado como sendo uma pessoa aberta ao debate eu espero que seja espero realmente que seja meus caros colegas de leilão sejam leiloeiros empresas leiloeiras veterinários todos aqui representados não é? Cláudio Gasperini Sebastião Santos tem mais um leiloeiro por aí que eu não guardo o nome dele lá da Campo Verde não vou lembrar não vou lembrar só mas enfim eu me senti à vontade por usar a palavra aqui porque represento o leilão em três em três patamares como leiloeiro há 25 anos como produtor rural há 20 anos que sempre me utilizo dos leilões para comercializar os meus animais seja vendendo seja comprando quando o faço e como presidente do sindicato rural de Iguatama já no meu segundo mandato então conheço os leilões a fundo sei da necessidade do sindicato rural de ter o leilão como uma fonte de renda ainda mais agora com a finalização da obrigatoriedade da contribuição sindical leilão é uma forma que o sindicato tem de angariar fundos para manter o seu caixa em dia não é como o leiloeiro a minha principal função Cláudio sabe disso não forem os leilões estamos quebrados estamos fora do mercado e como produtor rural ainda mais porque é através dos leilões que a gente consegue comercializar de forma democrática como disse o doutor Altino os nossos animais e como disse o Luiz Mauro se for para comercializar na fazenda é metade do preço não existe a concorrência eu não vou me ater aqui às dificuldades para colocar colocar essa norma em prática o Luiz Mauro já falou parte disso aqui não é mas quero me ater que são questões burocráticas enfim e outra coisa essa lei como disse o Tales é uma lei federal não viu o Rio Grande do Sul colocar isso em prática ainda não viu o Mato Grosso do Sul Mato Grosso ninguém fala disso porque que Minas Gerais tem que encampar uma lei que foi criada há muito tempo e só nos foi avisada agora aliás é praxe criar em si leis e avisar o coitado que vai ser prejudicado pela lei só quando ela já está praticamente em vigor não é? se ninguém colocou isso em prática até agora porque ela é inviável por vários aspectos mas eu quero me ater aqui a uma outra questão essas leis antigas só só se esquecem de nos informar não é? mas eu quero me ater aqui a questão da realização dos leilões em si o leilão é única e exclusivamente uma ferramenta de comercialização é isso que nós somos uma ferramenta de comercialização que ajuda milhões não é? e como ferramenta de comercialização não pode ser imputada ao leilão a responsabilidade seja por disseminar doença não é? ou por por cercar a doença de alguma forma não é? se o animal contamina a partir do momento que ele participa do leilão é porque o problema está lá atrás o problema está lá na vacinação a vacina não é eficiente 65% dos animais vacinados foram imunizados o problema está com o laboratório não é com a empresa leiloeira ou com o leilão não é? se a vacina não foi armazenada adequadamente se não foi aplicada adequadamente apesar de ter sido dado treinamento para que fosse aplicada se existe uma burocracia enorme para se aplicar essa vacina não é? o problema está lá atrás e aí nós estamos combatendo a consequência o animal no leilão nós não estamos combatendo a causa que a infecção seja lá onde for ou a ineficiência da vacina vai cobrar do laboratório vai cobrar lá atrás 65% de imunização e aí entra um outro detalhe que eu gostaria de expor que o exame o exame que está sendo exigido e aí é o ponto crítico da situação o exame de tuberculose são 72 horas para ficar pronto às vezes o produtor resolve levar o animal ao leilão sei lá 24 horas antes do evento como é que vai fazer? duas horas quatro horas antes sai de casa dá um estalo lá vou levar o gato no leilão ok ele tem todo o direito o instrumento para comercialização está ali à disposição dele não é? e o exame tem que ser usado para diagnosticar doença e não para certificar a sanidade nós estamos invertendo os valores aqui está se exigindo um exame para certificar a sanidade e essa sanidade tem que ser certificada pelo IMA não foi o IMA que instituiu a GTA aqui de trânsito animal para tirar a GTA o animal não tem que estar vacinado contra a brucellose tuberculose e aftose não é? então ele está certificado se o animal se eu fui no IMA pedir uma GTA e a GTA saiu certifica-se que o animal está limpo então exigir o exame depois é o absurdo dos absurdos vamos parar o campeonato brasileiro deu gripe na população para tudo um mês sem campeonato e daqui um mês todo mundo que quiser entrar no estádio me apresente uma mas eu não estou gripado meus olhos não estão escorrendo eu não estou espirrando não mas teve teve surto e não é o caso aqui vocês viram 3 e pouco por cento então só vai ter que se apresentar com um exame nós estamos invertendo o exame é para diagnosticar eu insisto não é para certificar sanidade quem tem que certificar sanidade é o IMA na hora que emite a GTA se não existe funcionário suficiente se não existe vacina eficiente o problema não é do leilão não é da empresa leilueira não é do produtor rural que se dispôs a vacinar com todas as dificuldades que aqui já foram expostas é preciso melhorar o processo de vacinação lá na IFMG bambuí penúltima reunião da ASROM a diretoria da entidade da instituição que é uma instituição de ensino muito séria uma instituição de ensino que além de formar profissionais ainda tem vários pesquisadores trabalhando lá se colocaram inteiramente à disposição para buscar qualquer tipo de solução para a área rural qualquer demanda eles estão prontos a pesquisar então por que não pesquisar uma vacina mais eficiente por que não pesquisar uma forma de vacinação mais eficiente que aumente esse índice de 65% ao invés de penalizar o leilão insisto nós estamos tratando o problema na consequência e não na causa chegar com 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 um animal limpo no leilão pode ter 10 mil cabeças no leilão não vai sair nenhum contaminado com absolutamente nada a partir do momento que lá atrás a coisa seja eficiente tanto na fiscalização quanto na na aplicação da vacina justiça seja feita doutor Tales é sempre muito receptivo e é por isso que nós estamos aqui se fosse alguém que não aceitasse o debate a discussão obviamente já teríamos partido para outras iniciativas justiça alguma coisa nesse sentido não é mas obviamente abrindo esse debate eu entendo que nós devemos partir para esse lado porque daqui a 10 anos nós teremos o problema do mesmo jeito daqui a 15 anos nós teremos o problema do mesmo jeito vai passar 2, 3, 10 gerações de animais e nós teremos o problema porque ele não está sendo combatido onde precisa ser combatido ele está sendo combatido onde é mais fácil de evitar que ele se propague e aí eu acho que é tapar o sol com a peneira não é? a partir do momento obrigado a partir do momento que nós combatermos o problema na base como foi combatido a febre afetosa com uma vacina mais eficiente fácil de aplicar qualquer produtor vai lá e vacina o seu próprio animal o problema estará resolvido pagar 40 ou 80 reais para poder fazer um exame e tratar um negócio que é para diagnosticar como um produto para certificar a sanidade é incoerente e acredito que não é por aí muito obrigado aos senhores pela atenção muito obrigado senhor Adriana Fominário é importante contribuição também agora Jader só um minutinho enquanto o Jader é só eu tenho boa tarde a todos mais uma vez eu tenho uma audiência agora 17 horas e eu vou ter que sair eu aceitei o convite para estar aqui como não vai ser votado eu só pediria ao deputado Arantes ao Tolentino e ao Inácio Franco que deixasse registrado aí o que eu pude notar até aqui eu acho que o moço do leilão que veio falar anteriormente os dois agora nos deram uma síntese perfeita quem for levar o gado no leilão está penalizado quem não for levar vender para o comerciante aí nas esquinas não tem penalização nenhuma então tem que buscar um caminho para não penalizar aqueles que querem vender de forma correta e até arrecadar para o governo para os fundos é quem sustenta e os leilões sustentam também recolhendo impostos quer dizer se eu tenho a minha propriedade eu quero vender meu gado Arantes vou vender para qualquer um dos produtores aqui eu não sou penalizado pode estar doente de qualquer maneira então eu deixo aqui para os senhores que vieram a Belo Horizonte a minha posição de compartilhar inteiramente que essa pauta possa ser rediscutida como disse o moço aqui também que possa dar uma dose a cada 30 40 dias mas que se não tomo remédio de uma vez para achar o caminho descobrir como se busca a vacinação da brucellose e como se possa fazer para alcançar os objetivos não penalizando quem vai no campo de futebol em relação àquela gripe que o outro também falou agora quem vai no leilão paga quem não vai não paga o produtor que resolve arrumar o caminhão e ir para o leilão duas horas três horas antes e se ele não vacinou ele tem problema se ele vende aquele caminhão inteiro para um outro atravessador e não tem problema nenhum não tem ninguém para fiscalizar a propriedade então realmente está mal colocado recebam o meu apoio a minha acolhida mesmo eu saindo quer deixar os pares que contem comigo eu tenho certeza que o Tales nos ouvirá e levar o nosso pedido ao governo para reexaminar essa posição reexaminar o que está sendo colocado e que possa discutir novamente uma alternativa que vá de encontro com os produtores mas com quem quer comercializar dentro da lei que é dentro dos leilões onde acontecem os negócios muito obrigado eu tenho que sair muito obrigado deputado Eduardo Bechir eu queria o deputado Eduardo deixando aqui um requerimento também que nós vamos votar agora mas antes eu queria agradecer a presença do meu querido amigo e vereador Júlio o povoar Júlio da Corneta o menino que cuida das apais lá na região de Caxambu parabéns o belíssimo trabalho que você tem feito lá com as nossas crianças deficientes belíssimo trabalho também na área cultural trabalhando muito para a região de Caxambu então nós vamos fazer uma mudança mais rapidinha dois minutos onde nós temos eu vou passar a presença a Fabiana Tometino para que eu possa fazer leitura de requerimento de minha autoria para a leitura de requerimento da autoria deputado Antônio Casarantes deputado subscreve requer você mesmo o servo do artigo 5º do regime interno que seja revisada a audiência pública desta comissão de agropecuária e agroindústria para debater a mortalidade de peixe na usina hidrelétrica do funil na região de Lavras viu deputado Eduardo isso é um pedido lá das associações regionais aonde o deputado Eduardo assinará comigo que inclusive é da região vocês devem estar vendo os vídeos aí um monte de peixe morrendo porque não tem um acesso a parte de cima através de uma escada que parece que não é nada impossível de ser feito e a CEMIG e mais a empresa eu não me lembro qual que é a empresa é uma grande empresa que não está cumprindo a legislação e a obrigação em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento deputado Antônio Casarante eu vi esse vídeo eu acho que se não me engano a Sandra realmente um absurdo a mortalidade de peixe muito grande eu acho que essa casa tem que tomar providência sim então parabéns pelo requerimento estaremos aqui na audiência para a gente estar debatendo e discutindo esse tema também deputado Arte Beixir com a palavra senhor presidente o requerimento é só para controlar com o sindicato de Cristina pelas conquistas em nome do seu presidente é o nosso requerimento em votação os requerimentos cada um por sua vez deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado bom agora com a palavra obrigado deputado Arte Beixir o senhor Jader protássio 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 né costa médico veterinário e depois o Alessandro aí eles vão voltar a palavra para o Tavis e doutor Altino para que eles respondam para que eles respondam aí as indagações boa tarde boa tarde a todos da bancada boa tarde a todo o povo presente venho aqui como médico veterinário já sou habilitado na realização de eventos já faz sete anos sou formado veterinário na Unifor de Formiga represento o sindicato rural de Guatama e a Wester Leilões de Moema sou habilitado para fazer eventos pecuários sou habilitado para tirar GTA de Equideus sou habilitado no programa de erradicação da Brucelose e Tuberculose onde nós encontramos muitas dificuldades principalmente na compra de antígenos veja bem meus caros amigos aqui presentes hoje se eu for solicitado por um produtor rural a fazer um exame de Brucelose ou Tuberculose ou os dois no caso aqui em questão eu tenho que deslocar em torno de 130 km da minha casa e até uma coordenadoria regional de bom despacho onde eu vou pegar um parecer técnico de um médico veterinário se eu estou apto ou não a realizar esses exames vejam bem a dificuldade este é o primeiro passo segundo o IMA não comercializa mais esses antígenos outra dificuldade não sei por qual motivo não estou aqui para julgar isso só expondo a dificuldade na minha cidade o primeiro ponto é Oliveira na Agroforte uma revenda particular na qual antes de adentrar essa casa eu fiz uma ligação perguntando se havia antígeno no estoque e eu fui respondido que na casa não tem se eu quiser fazer o exame amanhã eu tenho que dizer ao produtor que me solicitou o serviço que eu não tenho condições de atendê-lo ele me disse que talvez daqui sete dias vai ter mas também não me deu certeza que vai ter então na minha posição de veterinário RT e de habilitado para exames essa dificuldade tem que ser sanada do caso contrário não conseguimos impor não vou falar no leilão mas não vamos conseguir impor em local nenhum essa dificuldade é tremenda e voltando aqui a questão que a doutora Luciana nos disse 3 reais e poucos a dose e o nosso amigo Luiz Mauro colocou 65 reais o veterinário ele tem seus custos essa distorcia de 3 reais para 65 reais isso aí se um produtor precisar fazer o exame em dois animais até 10 ele não vai conseguir pagar gente porque a visita do veterinário tem seu preço infelizmente hoje está sucateada mas tem seu preço e se torna inviável o produtor fazer exames para levar na feira agora voltando na classificação dos leilões tem 7 anos que eu trabalho com isso critico o IMA critico o novo Cidagro que é o programa que faz as guias de GTAs em algumas questões no quesito a brucellose o produtor rural que tiver 60 bezerras no cartão de 0 a 12 se ele vacinar uma bezerra ele está apto a transitar durante 6 meses vocês acham isso correto? alguém aqui acha correto? repete a colocação se o produtor rural tiver em seu cartão 60 bezerras fêmeas de 0 a 12 se ele apresentar no IMA um atestado de vacinação de brucellose de uma bezerra ele está apto a transitar durante 6 meses só com todas com apenas um atestado de uma é uma crítica que eu faço construtiva ao IMA porque a categoria de 0 a 12 nesse quesito da brucellose ela é muito extensa ela tinha que ser subdividida às vezes conseguiria cercar mais essa questão da brucellose não estou falando nada de tuberculose nessa questão e voltando na classificação dos eventos a maioria do pessoal que está aqui realiza leilão misto esse negócio de leilão elite isso aí é para produtor grande latifundiário isso aí é o cara que vende gado de ponta isso aí ele faz uma vez por ano que seja que seja transmitido ele não depende daquilo para viver agora eu médico veterinário ele leiloeiro ele dono da leiloeira se implantar isso aí infelizmente é o fim não funciona agora voltando a questão do leilão misto a partir da hora que chega uma vaca de leite dentro do leilão eu vou ter que cobrar exame de todos os animais por causa daquela vaca eu não posso prejudicar quem levou o gado de corde gente eu não posso até então o que foi passado foi isso pode pode às vezes que vai ter mudança entendeu aí essa questão do leilão misto corte e esse de elite aí eu eu tenho que ser mais esclarecido a respeito que até então não fui informado apesar de que eu sou veterinário todas as mudanças como veterinário responsável técnico tem que ser passada via e-mail até então não chegou nada disso para mim entendeu e vamos vamos explicar mais isso porque todo mundo está aqui com essa questão porque eu te garanto que a maior preocupação de todas as firmas leilueiras aqui de mim como veterinário de todos os produtores é nessa questão aí do leilão misto que o leilão misto é que gira eu particularmente faço hoje em torno de dois a três leilões por semana eu não eu não não vim aqui para para brincar não porque eu sei que a coisa é séria então temos que tomar uma atitude em relação a essas portarias sei que alguns locais algumas regiões adaptou já está cobrando os exames sei meu tio é funcionário do IMA em Uberlândia ele me disse que lá já é cobrado mas lá tudo bem a região lá adaptou não é o caso nosso aqui então gostaria de de ser mais esclarecido nessa questão aí gostaria de contar com o IMA como parceiro agradeço a receptividade do Thales aqui e os demais integrantes do IMA e gostaria de mais esclarecimentos tanto a mim produtor rural e médico veterinário porque querendo ou não sou formador de opinião e tenho a obrigação de passar a informação correta aos produtores e donos de leiloeiras muito obrigado muito obrigado Jader por o Otágio Costa pela sua contribuição também agora o Ave Sandro Magno Cambraia e houve mais uma inscrição do Cláudio Gasperini e aí a gente encerra e vem para as respostas Boa tarde Boa tarde senhores boa tarde bancada a todos presentes a minha participação aqui nesse debate público de hoje é como médico veterinário prestador de serviços aos rebanhos de leite e corte do estado de Minas Gerais é apresentar para os senhores o ponto de vista da questão da prevenção das doenças da questão do trabalho sanitário que é feito importante para os rebanhos e também represento a questão da possibilidade de trabalhar como médico veterinário ligado aos pequenos médios e grandes produtores e também hoje distribuidor dos antígenos a partir do momento que o IMA modificou a legislação no final de 2017 é sabido a importância do trabalho das leloeiras a gente como veterinário e prestador de serviços em várias propriedades a gente sabe o tanto que agrega e faz com que as fazendas possam aumentar a sua receita através da venda de animais de qualidade genética é sabido também a importância do trabalho preventivo das doenças nos rebanhos a gente como médico veterinário a gente percebe que o estado de Minas Gerais já atuando há mais de 20 anos como veterinário ele ganhou um status sanitário muito superior a outros estados no Brasil justamente pelo trabalho de combate sanitário de fiscalização de exigências que o estado conseguiu evoluir doutor Altino à frente sabe o tanto que Minas Gerais conseguiu desenvolver um projeto sanitário para os rebanhos que hoje é referência para o Brasil inteiro o programa de controle de tuberculose e brucelose é referência para todos os outros estados do Brasil então a gente não pode negar a importância dos órgãos de fiscalização do governo e do controle sanitário através das pesquisas nas universidades eu sou formado em Bambuí como técnico agrícola eu sou formado pela escola de veterinária da UFMG tenho vários professores que inclusive dentro do próprio perfil da escola de veterinária da UFMG nos colocam que o nosso principal papel de trabalho com rebanhos bovinos de leite e corte é um trabalho veterinário de prevenção de doenças e se hoje a gente ouviu nesse plenário vários colegas que me antecederam dizerem que a prevalência dessas doenças hoje é muito baixa nos rebanhos isso é porque houve um trabalho dos órgãos de fiscalização do estado dos colegas veterinários justamente nos exames de tuberculose e brucelose e houve um trabalho de vacinação dos rebanhos o que infelizmente a gente não conseguiu atingir o status do controle da tripanossoma e realmente é uma dificuldade hoje porque falta mecanismos de diagnóstico o custo de tratamento é caro e essa doença é de fato uma preocupação então da mesma forma que a brucelose foi uma preocupação no passado a tuberculose foi uma preocupação secular a gente já ouviu histórias de populações medievais serem dizimadas pela tuberculose e se hoje a nossa população se os nossos rebanhos estão com prevalências mínimas dessas doenças é porque um trabalho médico veterinário foi feito foram criadas normativas leis que fazem com que independente de se A, B ou C vai ganhar menos ou mais dinheiro quem fica beneficiado é o rebanho é a saúde pública é o estado de Minas Gerais se credenciando para exportar animais a gente sabe das exigências internacionais com relação à sanidade e a gente aqui conseguiu evoluir bastante nesses pontos e hoje vem para essa discussão com relação a essa a gente até coloca aqui vacinação contra a tuberculose a gente entende que pode ser feito um trabalho de vacinação mais eficiente nosso papel como veterinário exatamente esse nós temos uma empresa são 11 médicos veterinários já atuando há mais de 20 anos aqui na região de Minas Gerais mas para a tuberculose é bom sempre lembrar porque eu ouvi aqui nas falas anteriores com relação à ineficiência da vacinação nós não temos vacina contra a tuberculose que isso fique bem claro agora a fala está com o orador por favor óbvio que o caminho mais correto é o que nós estamos seguindo agora inclusive com a própria afitosa fez-se um trabalho de muitos anos de vacinação de rebanhos nós estamos prestes a reduzir o ano que vem a quantidade da vacina reduzir a questão da lesão da carcaça e em 2020 ficar livre da vacinação acho que passa realmente por isso sim a questão de criação de vacinas da sanidade exatamente esse é o ponto que eu como médico veterinário venho enfatizar a todos da prevenção se existe uma possibilidade seja em qualquer instância de vacinar exigir exames e prevenir a disseminação de doenças brucellose tuberculose tripanossoma se existe essa possibilidade a gente não pode deixar de ater para essa necessidade obviamente que nós temos que cobrar também dos laboratórios das empresas o desenvolvimento tecnológico só para finalizar deputado é houve também uma solicitação com relação a questões de a gente prestar um depoimento com médico veterinário sobre esses custos e sobre a possibilidade de exames nós assumimos a distribuição dos antígenos que o IMA terceirizou hoje já são 19 distribuidoras no estado e no final de 2017 tem um trabalho recente do IMA acredito que até é uma evolução para exatamente democratizar mais esses antígenos para que cheguem aos colegas veterinários com mais facilidade com mais disponibilidade a gente assumiu em dezembro de 2017 de lá para cá até pelo colega que me antecedeu nós não tivemos nenhum momento falta de antígenos no nosso comércio para distribuir os laboratórios em nenhum momento desde dezembro de 2007 deixaram de ter os antígenos de tuberculose e brucellose e o AAT para poder distribuir a nossa distribuidora é em Belo Horizonte nós já conseguimos comercializar hoje mais de 50 mil doses de antígenos para Abaeté Moreza Almenar Alvinópolis Andrelândia Babacena Belo Horizonte Bocaiúva Bando Espacho Capelinha Coimbra Conceição do Matento Lafayette Para concluir por favor que agora já deu para ficar bem claro Só um segundo doutor só para concluir que o objetivo é colocar que os colegas de outras regiões têm conseguido buscar os antígenos conosco então essa indisponibilidade de antígenos obviamente que todos estão trabalhando para que fique mais acessível para que o objetivo principal seja atingido que é o controle e a erradicação das doenças muito obrigado Muito obrigado a missão do Mário Cambraia também que é produtor e é do GPEC o Juvan que é o presidente da AMM o Juvan você eu acho que aí vinha para a mesa ficava só a mesa pudéssemos agora ouvir então que é o último o Cláudio Gasperini e aí já vamos passar para o doutor Juvan depois o Tavis e assim por diante Alô senhoras e senhores boa tarde meu nome é Cláudio Gasperini eu sou leiloeiro rural eu também sou médico veterinário formado na PUC em Uruguaiana 1985 bom várias foram as situações postas aqui eu acho que todas elas com bastante propriedade eu queria fazer algumas considerações rápidas muito rápidas a primeira delas diz respeito a esta disparidade de tratamento entre o trânsito de animais nos leilões e o trânsito de animais entre proprietários aí eu acho que existe efetivamente uma disparidade muito grande de tratamento porque como bem foi dito esses animais serão reunidos serão aglomerados em uma propriedade para serem embarcados e neste ajuntamento neste agrupamento se houver um animal doente isso poderá ser disseminado este é o primeiro ponto o segundo ponto Alessandro disse aqui que hoje nós temos antígenos mas até ontem nós não tínhamos eu acho que isso é uma dificuldade muito grande de muito tempo de muitos anos a dificuldade de conseguirmos antígenos e de conseguirmos profissionais credenciados para realizarem esses exames esse é outro ponto um terceiro ponto que eu acho que dificulta a instalação dessa portaria dessa normativa agora diz respeito ao fato de que qual é a situação primeiro do país hoje e qual é a situação do produtor rural nesse país hoje o que ganha hoje um produtor de leite para conseguir ter mais este custo para levar o seu animal para um leilão aonde ele vai ter uma possibilidade melhor um pouco de venda tem este ponto e por último que eu acho que é interessante a gente pensar eu vou fazer aqui um comparativo há um tempo atrás eu não lembro exatamente há quanto uns dois anos atrás criaram ou tentaram criar uma lei para que os motoristas tinham que andar um certo tempo na estrada os motoristas de caminhão tinham que andar um certo tempo na estrada e eram obrigados a parar e descansar acho a lei ótima acho sensacional para onde eles não tem onde parar se pararem serão assaltados eles não tem infraestrutura mínima para poder cumprir a lei e eu acho que é mais ou menos isso que acontece demais no nosso país leis nós temos demais mas às vezes leis que no papel são maravilhosamente bem escritas não tem aplicabilidade prática real eu acho que nós criarmos isso no sentido de erradicarmos com tuberculose e com a brucielose é fantástico mas precisa ser real então hoje não existe no meu entendimento condição prática de se colocar isso efetivamente funcionando vai faltar antígeno vai faltar gente vai inviabilizar a nossa atividade em especial já foi muito bem dito aqui para os médios e para os pequenos os grandes sempre vão ter a chance pagam fazem e tal e a coisa anda mas para os médios e para os pequenos e a gente que anda por esse país eu ando o país inteiro eu vejo da dificuldade do produtor rural de hoje em dia eu vejo do aperto que esse cara está hoje em dia da força que ele está fazendo para se manter produtor rural é realmente digno de aplauso o esforço que o produtor rural desse país faz para continuar a ser produtor rural então eu acho que nós apertarmos ainda que a intenção seja boa mas apertarmos o produtor rural ainda mais inviabilizando não o nosso negócio o nosso e o dele e o deles produtores rurais num momento de crise pela qual passa o país hoje em especial a nossa atividade quanto é que está o litro de leite como é que está a rouba do boi gordo isso quando está um quilo de frango quando é que está um quilo de suíno então gente é fácil de falar mas na hora de fazer numa situação como essa eu sinceramente acredito que essa está sendo a pior hora e absolutamente impraticável de se colocar isso para rodar e não quebrarmos toda a atividade primária do nosso estado muito obrigado muito obrigado Cláudio Gasperini e o meu eiro então agora a palavra com o nosso presidente da associação mineira de município nosso amigo Juvan Juvan da Cerda boa tarde boa tarde a todos quero cumprimentar aqui a mesa o doutor Tales do IMA deputado Nascos Franco um grande parceiro defensor dessa classe que tanto sofre com essa questão de meio ambiente questão de fiscalização do IMA que é importante para o equilíbrio social mas que sofre com isso eu sei que o senhor é um defensor disso junto com a nossa amiga aqui deputado Antônio Carlos Arantes que preside essa comissão e que eu quero parabenizar por ter tido junto com o deputado Fabiano Tolentino essa iniciativa de fazer essa audiência pública aqui que é muito bom que a audiência pública ouviu o público e nós ouvimos aqui foi bem esclarecedor para mim que eu vim sabendo de algumas coisas mas esclareceu mais doutor Altino Eugênio de Pará de Minas e cumprimentar todos os senhores aqui e o que tem a ver prefeito vir aqui em uma discussão dessa aqui em um debate dessa aqui em uma audiência pública dessa aqui tem tudo a ver 70% dos municípios de Minas Gerais tem menos de 12 mil habitantes se quiser emitir uma guia de GTA lá nesse município com menos de 12 mil habitantes a prefeitura é que tem que bancar a estrutura para poder emitir a guia lá então se o IMA está presente lá para poder acontecer a movimentação a prefeitura está lá junto quando aperta em qualquer coisa que dá um problema lá o povo vem atrás é do prefeito para poder cobrar da gente para a gente poder ir atrás e auxiliar a resolver então nós temos tudo a ver com isso e a associação representa os 853 municípios e eu estou vendo lá de perto além de ter conversado com alguns colegas prefeitos e ver o que está acontecendo estou vendo lá de perto acontecer com conhecidos meus lá da região está aqui o vice-prefeito de Dores do Indaiá o Tarlei está lá o Mauro que é vereador lá em Moema então que são pessoas do meio Tarlei presidente do sindicato oral lá em Dores tem tanto tempo não é Tarlei então a gente está vendo como é que está acontecendo essas coisas e preocupa a gente porque eu sei muito bem que o IMA está no estrito cumprimento do dever legal dele que é de fiscalizar e fazer acontecer e fazer melhorar os números da saúde sanitária do nosso gado do rebanho e tudo para poder melhorar o preço para poder o produtor ter uma melhor condição de vender o seu gado eu sei disso tudo mas eu sei também que as leis federais que delas é que nasce isso aqui que o IMA vem fazer aqui apertar para cima da gente são feitas lá nos palácios palácio encarpetado lá de Brasília por pessoas que não conhecem nada da nossa realidade e vai lá e faz lei que não tem jeito de cumprir e empurra a goela abaixo para a gente poder cumprir então nós temos que vir aqui pedir socorro para os nossos deputados estaduais que estão aqui mais perto da gente para o nosso governo do estado que conhece melhor a nossa realidade porque a gente sabe que o doutor Tales é uma pessoa que está sempre andando aí pelo interior que vivencia conhece é produtoral sabe o que é a realidade para que eles se sensibilizem e direcionem essas ações no sentido de que nós continuemos num trabalho de melhoria sanitária no nosso estado mas que nós não causemos assim um prejuízo para o nosso pequeno produtor lá que tem a oportunidade de comercializar o gadozinho dele lá melhor é na hora que ele leva num leilão lá num leilãozinho que tem lá para o dono da leiloeira que vive daquilo ali gera emprego e está levando o pessoal para o médico veterinário que está tendo a oportunidade de emprego ali nós temos que ter essa sensibilidade é isso que a gente pede mas aí para além disso nós temos também que trabalhar para poder modernizar essa legislação quadrada que muitas vezes é moderna mas que para a realidade nossa ela chega quadrada e que precisa se adequar para a gente poder ter mais equilíbrio social porque não adianta a gente querer botar a lei igual ela abaixo se a sociedade não tiver condição de atender e colocar aquilo em prática para ter um crescimento social porque a lei ela é feita para poder equilibrar o contrato social que existe a relação social que existe e se ela chegar para desequilibrar então ela não deve ser aplicada ela tem que adequar ela eu sou delegado de polícia de carreira fui trabalhar quando eu comecei lá longe e eu cheguei lá uma promotora lá de São Paulo chegou junto e queria botar a lei igual ela abaixo lá para o povo eu falei minha amiga não vamos fazer isso aqui não vamos entender como é que é a realidade vamos preparar o povo para a gente poder aplicar a lei porque nós temos que ter essa sensibilidade social para poder fazer a aplicação da lei então é isso que eu venho aqui pedir ao governo do estado na pessoa aqui do doutor Taz que está aqui representando o IMA e aos nossos deputados que são bravos defensores aqui dessa causa que eu sei principalmente esses três que estão aqui tem outros também mas tem uns que defende o governo de qualquer jeito até de bardá o governo pode estar errado do jeito que for que estão defendendo o governo mas eu sei que os senhores tem coerência nos seus posicionamentos e vão defender assim e a Associação Mineira dos Municípios está aqui também para poder apoiar e defender no que for preciso viu um abraço muito obrigado muito obrigado senhor Gilvão Lacerda presidente da Associação Mineira de Municípios doutor Altino alguma colocação posso responder isso porque aí depois o tempo que eu vi o Tavis é que foi mais bombardeado então eu ainda deixei para o final deixei para o final gente Fábio bom a questão do fundo é o seguinte você perguntou tratamentos desiguais esse fundo tem sete gestores dele a FAENG é a gestora que vai ficar abrigar ele lá dentro mas tem sete entidades que a FAENG ou Seng Sileng a Vimig a Seng Sindus Carne e só bom esse fundo é uma necessidade colocada para que o Estado possa o Estado e o país todos terão que ter um fundo privado para retirar a vacina da febre aftosa a partir de 2021 e também para dar suporte a doenças de aves e doenças de suíno que são impedidos de exportar a coisa essa lei ela foi discutida esses sete órgãos discutiram com as entidades de criação a gente já detectou ela vai começar a funcionar ela já começou a funcionar ela vai funcionar dois meses essa criação do fundo com o IMA cobrando está certo e depois ele passa aqueles que optarem para o fundo privado nós já detectamos aproveito e falo aqui há uma grande reivindicação de vários sindicatos rurais não contra o fundo as correspondências que eu tenho não são contra o fundo são contra algumas maneiras de cobrança do fundo então você no caso foi estipulado o seguinte para aves e suínos quando é integração é a indústria para H1054 quando a produção é individual e vende para o frigorífico o produtor paga H1054 pelo GTA e a indústria paga H1054 eu participei dessas reuniões e não levei em consideração o seu caso que eu acredito que nós vamos resolver assim que o fundo privado a partir de 5 de junho começar a funcionar você é como se fosse uma integração você tem a produção total não se pensou nisso te falo e nem fomos alertados para isso então por dois meses aí você vai passar por essa dificuldade e a gente espera corrigir o mesmo os leilões foi colocado uma taxa única tem várias sugestões aqui e uma que eu estava presente nos polos dos sindicatos do Triângulo Mineiro que acha justo que acha um termo que os leilões pequenos pagam por animal então se tem 100 animal no leilão ele está pagando 300 reais se ele tem mil animais está pagando 300 reais então não é nem aquele lá pagar mil reais um real nem aquele de 100 pagar 300 então nós pretendemos fazer tivemos com vários fundos de Mato Grosso Mato Grosso Sul Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina Goiás Minas é o último estado a fazer o fundo e eles falaram Altino começa o fundo e depois você faz a correção nos problemas que vão acontecer no fundo mesmo adaptação então eu estou te respondendo essa situação sua não foi pensada mas será corrigida você pode ter certeza disso nós vamos fazer todas essas correções que precisam não vou aqui o fundo é necessário mesmo em crise dos produtores nós precisamos de um fundo para dar segurança ao país não adianta se a avicultura e isso inocultura e o próprio bovino jogar todo no mercado interno os produtores vão sofrer com a queda do preço que já está coisa nós precisamos manter o mercado aberto e para manter o mercado aberto nós temos que ter fundo isso isso é uma coisa expliquei com relação eu acho que além do problema que vocês colocaram eu sentia que quando o colega veterinário lá de Guatama Guatama falou eu vi aqui o Guilherme que é o técnico responsável falando que você tinha entendido alguma coisa errada então eu acho que tem que explicar o que está errado essa comunicação às vezes não está às vezes nós estamos discutindo aqui uma coisa muito forte e a medida que está saindo não sei se é isso pode não ser essa dose para matar o cliente aí eu acho que vocês merecem explicar melhor o Guilherme é nosso gerente de defesa animal que ele se posicionasse porque nós estamos aqui com toda a equipe e eu gostaria que a equipe também se manifestasse para não ficar um diálogo aqui só do diretor técnico afinal de contas o trabalho é conjunto eu sou o responsável pela área técnica mas eu gostaria que o Guilherme também se manifestasse para a gente depois concluir antes da sua manifestação Guilherme o bom da inovação da tecnologia que aqui eu estava contando entre o pessoal das consultorias da mesa e vocês tem em torno de 60 pessoas aqui neste evento nesta audiência mas tem a internet então a internet está no mundo inteiro então nós já temos manifestações de outros lugares inclusive lá da cidade de Dores do Indaiá o pessoal lá de Dores do Indaiá está lá o Ico que é o presidente do Comad está o Ronaldo que é presidente do Sindicato Rural está o Miltinho o Abato do SICOB está o Silvio são vários todos conheço praticamente todos aqui são pessoas nossos amigos que estão lá assistindo então nosso abraço e é bom que realmente ela extrapole não só aqui esta sala mas para que possam também contribuir aí com a nossa audiência pública e também com o problema que é tão importante então muito obrigado a todos que estão nos assistindo também pela internet principalmente lá na cidade de Dores do Indaiá bom o Guilherme Montenegro que é da área técnica do IMA oi? Costa Negro Costa Negro? eu falei errado eu falei que é Montenegro Costa Negro ele vai usar a palavra também que ele é do IMA e vai poder dar alguns esclarecimentos também bem boa tarde para todo mundo principalmente agradecendo aí aos deputados a recepção doutor Altino Thales Eugênio que a gente conhece de lá de Pará de Minas fazer alguns esclarecimentos primeiramente o Thales já explicou antecipadamente como que foi isso foi motivado frente a uma instituição normativa federal a INDS ano passado a gente estava tendo realmente um desabastecimento de insumos para a realização de exames de brucelose tuberculose não é o momento que a gente está vivendo hoje primeiramente eu queria falar isso o Alessandro da GPEC que é prova disso falou que hoje a gente tem insumos disponíveis para todos os veterinários credenciados que são 550 veterinários no estágio de Minas Gerais inteiro para a realização de exames de brucelose tuberculose em 19 credenciadas eles podem comprar em qualquer credenciada não é necessário ir pessoalmente no escritório de mim pegar autorização essa autorização pode ser de forma digital posteriormente isso vai estar integrado dentro do CIDAgro então a gente prevê melhorias no sistema de atendimento ao veterinário de atendimento ao produtor rural então a gente pensa nessas melhorias também de atendimento com relação às exigências nos leilões basicamente a nossa preocupação atual é de garantir eu acho que a gente não tocou nesse assunto deputado é importante a gente estar falando sobre isso ninguém tocou no assunto sobre o produtor que está comprando um animal eu vi muita preocupação aqui sobre as firmas promotoras que a gente sabe a necessidade delas a gente tem que trabalhar conjunto dos veterinários responsáveis técnicos mas ninguém citou o produtor rural que está comprando os animais ele está comprando os animais saudáveis ele está adquirindo um animal qual a garantia que ele tem de que o animal adquirido está livre de brucellose e tuberculose depois posso até voltar a palavra para você não tem problema o que a gente está pensando o que a gente pensa nesse momento deputado é o seguinte a gente viu pelas a gente viu pelas prevalências tudo epidemiológico das doenças tanto a brucellose como da tuberculose que o maior índice a maior caracterização de introdução da doença nas propriedades nos rebanhos é a aquisição de animais doentes e pelas características das doenças essa disseminação é por reprodução por via reprodutiva ou seja a gente está querendo dar garantia para que os produtores que estão adquirindo reprodutores para suas fazendas esses animais estejam saudáveis o que a gente quer garantir é isso animais que vão para corte que não vão entrar em processo reprodutivo esses animais vão estar dispensados do exame que é a grande maioria dos animais dos nossos eventos pecuários a gente rodou aqui regiões dores de Nidaiá tivemos lá com o presidente Ronaldo do sindicato rural de dores de Nidaiá rodamos passos de Minas tivemos presente com o presidente do sindicato rural o Elton tivemos lá em Uberaba juntamente com o presidente do sindicato rural o Romeu que é uma liderança da região ele é representante da associação do sindicato rural do trânsito mineiro que é a região que mais movimenta bovinos do estado de Minas Gerais hoje a gente pensa num volume aproximado de 1 milhão e 800 animais comercializados em Minas Gerais certo e estatisticamente nem 10% desses animais a grande maioria dos animais são animais para corte a grande maioria a gente não tem esse dado levantado justamente por isso que a gente está fazendo essa caracterização de eventos agropecuários em Minas Gerais a gente está pensando em caracterizar para a gente ter o diagnóstico realmente quantos animais vão para corte quantos animais vão para leite quantos animais são de elite quantos animais são dos eventos mistos mas a gente percebe em loco que mais de 90% dos animais dos leilões mistos que a grande maioria são de corte ou seja eles vão continuar isentos de exame de brucellose tuberculose 10% que são os animais que tem potencial reprodutivo que sejam os animais potenciais de levar doença para o produtor rural que está comprando que está pagando caro para levar um animal para sua propriedade ele tem o direito de levar um animal sadio a gente está preconizando é isso então o que a gente está propondo é que esses animais as fêmeas acima de 24 meses e os machos mais de 36 meses tenham exame de brucellose tuberculose que são os animais com potencial reprodutivo ninguém está falando aqui de cobrar exame de tuberculose animal de corte de 3 a 24 de 0 a 12 não que é a grande maioria dos animais que entram nos leilões são da pequena parte do que hoje a gente percebe que tem potência reprodutiva e não estão entrando com os exames nos referidos eventos somente para terminar para complementar a informação de que o trânsito de reprodução propriedade de propriedade tanto o intrastadual como o fora do estado é já exigido por lei já é exigido o exame de precelose tuberculose então assim a gente tem essa preocupação tanto dos eventos como propriedade para propriedade de que os animais que tem esse potencial reprodutivo e de disseminação dessas doenças o produtor que está comprando tem a garantia sim de que os animais estão saudáveis e tenha saúde para melhorar geneticamente seu rebanho e para melhorar a fertilidade de todo seu rebanho e propriedade muito obrigado muito obrigado senhor Costa Negro por favor deputado o diretor do IMA Tavis situação muito complexa nós estamos aqui com a normativa na mão federal há muito tempo protelamos o que podíamos estamos aqui discutindo com vocês estamos vendo a realidade que o país está as considerações aqui foram feitas e eu entendo perfeitamente são válidas nós estamos ouvindo aqui mais o setor do comércio do que o setor produtivo os produtores essa é a verdade aqui vocês estão representando mais o comércio e como todo o comércio no mundo inteiro o comércio existe regras todo o comércio existe regra comércio dentro da cidadezinha pequena como comércio internacional e é por isso que nós estamos com cinco frigoríficos suspensos de exportar frango e hoje o frango no Pará de Minas está 1,49 mais barato do que banana eu quero uma solução quero ver uma proposta que eu não vi aqui de ninguém falar que eu vi que nós vimos para discutir proposta para atacar o imã nós sabemos que isso é normal não tem problema mas nós vamos construir uma proposta aqui que solucione o problema que dê andamento na questão que vocês não vão ficar 100% satisfeitos nem nós mas que nós vamos costurar isso ok foi falado aqui essa questão do produtor para produtor e leilão vocês tem uma firma leiloeira vocês são sim responsáveis pelos animais que vocês comercializam na firma leiloeira vocês tem um responsável técnico amanhã ou depois você quer Luiz Mauro que fala assim leilão do Luiz Mauro só vende vaca bruxélica você quer que o senhor fale isso eu diria ninguém quer vocês tem uma responsabilidade vocês cobram comissão quando vendem na propriedade o produtor está exposto realmente se ele não exigir e eu falo isso com todos os produtores que compram gado de cria e reprodução de reprodução quer dizer que tem que exigir os exames compram compra fêmeas acima de 24 quem vai no curral do colega e compra hoje ele corre o risco sozinho mas quando ele entra dentro de uma firma leiloeira que ele entregou para você os seus animais ele está confiando em você e vocês tem que essa responsabilidade de orientá-lo esse custo não está escrito na normativa que é do leilão vocês que vão pagar os exames e nós temos estudos que está numa média de 35 reais o custo do exame a Luciana colocou ali o custo da dose ela não falou custo do exame estão crucificando ela equivocadamente ela falou assim o preço da dose ela não colocou porque ela não pode avaliar o serviço veterinário tem sindicato tem associação tem gente que cobra por 10 por 20 por 30 entendeu o colega falou ali o leite está barato mas se nós continuarmos tendo doenças que são de notificação obrigatória que os outros estados estão trabalhando para erradicar você falou de Mato Grosso você falou de outros estados mas você não falou de Santa Catarina que exige hoje para entregar leite atestado de Brucelose Paraná para entregar leite e laticínio atestado das fêmeas do rebanho inteiro aqui nós exigimos só do queijo Minas Artesanal porque é leite cru que faz o queijo então a minha proposta para não alongar mais um assunto tão desgastante que eu sei que com esse número de pessoas pessoas aqui nós não vamos conseguir chegar num consenso a gente continua a discutir sim tá eu queria doutor Altino que porque nós fizemos uma proposta fomos lá na FAENG negociamos mas a FAENG ainda não nos encaminhou um documento oficial falando das situações eu queria que aqui dessa plenária a gente tirasse três representantes de firma leiloeira três representantes de produtores rurais que a gente sentasse discutisse isso mais uma vez entendeu porque eu não ouvi uma proposta aqui essa proposta que o Adriano fez ah que se crie uma vacina que consegue que se crie um jeito de ninguém matar que se crie um jeito de ninguém roubar que se crie um jeito de entendeu não é a questão científica não passa por gente que se crie nós temos uma bomba na mão nós temos uma lei para cumprir eu como gestor eu não posso virar para minha equipe amanhã depois no campo e falar assim não vocês fazem uma vista grossa e não cumprem eu pus isso até no papel no ofício circular proibindo se isso parar na mão do Ministério Público nós vamos nos danar todo mundo porque hoje é impedimento para a gente poder ter questão de exportação contratos que nós temos restrição fonegária produzir gente nós sabemos produzir todo mundo sabe aqui que a gente é bom para produzir nosso negócio é vender e se conseguir deixar que as restrições sanitárias impeçam venda nós não estamos querendo impedir quebrar a firma leiloeira nós temos que achar uma solução aqui para a gente caminhar por isso é um período para adaptar para a gente caminhar junto para a gente ter uma solução amanhã para erradicar é difícil erradicar é difícil mas tem gente que conseguiu os Estados Unidos erradicou essa doença na década de 40 por que nós não podemos erradicar conseguir em 2021 22 pensar em erradicar isso então assim fica essa proposta aqui porque eu não vou aqui bater o martelo e falar que amanhã essa proposta está lá para ser cobrada ainda nós estamos aqui discutindo na audiência pública eu não recebi da FAENG oficialmente a proposta e as considerações de vocês ouvi-las aqui hoje foi colocada aqui num momento assim muito rápido que a gente para poder até absorver e responder deputado a gente tem que sentar e juntar com a equipe juntar com vocês que estão reivindicando e tentar atendê-los essa é a proposta que eu coloco aqui que a FAENG através dos sindicatos que coincidentemente também trabalham alguns presidentes sindicatos com leilão não são todos mas que a gente tire representantes dos produtores das firmas e a gente trabalhe isso para a gente colocar isso começar a funcionar RTs também RTs também das firmas leiloeiras eu acho interessante os médios veterinários participarem porque é um compromisso que a gente tem se a gente infelizmente o leite está barato a rouba está barata mas nós temos que ter um algo mais para conseguir isso enquanto nós não conseguimos colocar para fora toda essa produção que nós temos uma capacidade imensa de fazer o mercado interno vai sofrer a consequência o leite não vai subir a rouba do boi não vai subir e nós vamos achar um culpado sabe quem? o imã sempre vai ser o imã o culpado é fácil achar um culpado nessa hora que aperta tudo tem que achar um culpado mas está difícil é tudo no setor eu sou o produtor agora vocês acham justo o criador de corte o produtor de bezerro ele demora nove meses para parir uma cria que é o lucro dele depois de nove meses a vaca aborta e é uma vaca vazia que ele tem que descartar e ninguém falou uma coisa aqui que é muito importante doutor Altino o fundo tem um caráter indenizatório o fundo que está sendo criado ele vai ser criado para indenizar principalmente os animais positivos para brucelose e tuberculose o produtor não vai ter esse prejuízo de sacrificar esse animal e não ter o ressarcimento e não vai ser igual funciona hoje não que é uma porcentagem pelo mínimo federal uma porcentagem estadual um preço defasado não vai ter um preço justo porque se isso não acontecer nenhum produtor vai querer nem fazer exame mesmo não eu concordo com vocês vai vender debaixo dos panos lá então nós temos que primeiro o fundo funcionar bem para poder indenizar esses produtores que vão fazer esses exames infelizmente se a vacina fosse 100% eficiente nós não estávamos aqui reunidos mas ela não é aí fica um apelo aqui nas pesquisas e é o mundo inteiro que ela não é não é só aqui não não conseguiram colocar animais colocados a prova em contato contaminaram então é uma injustiça com um produtor que confia que vai no leilão que confia na firma leiloeira que confia no RT que conferiu o exame que confia no IMA que está testando isso sair com um animal doente lá de dentro e vai estender para as propriedades porque a lei fala isso nós temos que discutir vocês estão achando que estão sendo penalizados primeiro mas a questão dos leilões é realmente essa questão da aglomeração agora como que vai diluir esse custo tem várias maneiras o produtor vai ter que pôr a mão no bolso não vai ser a firma leiloeira só não de jeito nenhum e a gente tem que ver ao máximo um jeito de baratear isso dentro da questão dos insumos dos laboratórios e uma coisa que me preocupa que o veterinário o colega ali lá de Iguatama falou a falta de insumo hoje a Patrícia mandou para mim não é Patrícia você colocou aqui no meu WhatsApp 12 revendas estão com estoque 7 não tem estoque não foi isso? está aqui eu estou dando a mão para o matório que esse problema me preocupa entendeu? pois é são mais recentes mas esse é um dos motivos que nós não colocamos a bola para rodar ainda nós estamos aqui discutindo então eu queria que saísse daqui já se possível os nomes para a gente poder já marcar uma reunião para a gente amadurecer isso porque não adianta eu ficar a gente ficar aqui se atacando mutuamente o propósito é um só o propósito é um só animais sadios rebanho sadio comércio todo mundo comercializando ganhando a sua parcela e o setor crescendo e gerando renda e qualidade de vida para o produtor rural é essa a função nossa o IMA não foi criado para outra coisa a não ser isso entendeu? e outra coisa que me assusta muito aquele produtor que vacina uma bezerra e tem 60 é por isso que o IMA fiscaliza as propriedades rurais e fiscalização é a mostragem é por isso que nós vamos uma, duas, três vezes nas propriedades está certo? por quê? porque nós temos que conferir isso porque a gente sabe que todo setor tem aquele que anda certinho mas tem aquele que gosta da barrigada agora quem tem que preocupar com isso é o produtor não adianta o Estado ficar apertando isso a vida inteira que nós vamos ficar nessa conversa aqui sempre se quem é dono dos animais não preocupar em ter animal sadio um índice reprodutivo alto baixa taxa de aborto entendeu? animais precoces nós vamos ser atropelado por outros países que estão na nossa frente já muito mais avançados nessas questões e que tem programas até do próprio governo para poder incentivar isso então fica aqui deputado esse assunto foi discutido foi bom a gente ouvir o setor nós estamos aqui para isso entendeu? a equipe está aqui para poder trabalhar em cima dessa questão para a gente poder colocar isso para funcionar mas não se iludam isso aqui é uma lei nós temos que cumpri-la nós já empurramos ela desde 2000 para trás então agora nós temos que sentar e resolver isso então fica essa proposta porque a FAENG ainda não encaminhou o documento como não encaminhou então acho que está na hora da gente ainda sentar amarrar como que vai rodar prazos entendeu? direitinho acertar tudo direitinho que é combinado não é caro mas o apelo meu é esse vamos trabalhar juntos vamos tirar Minas Gerais dessa dessa brucellose essa tuberculose vamos certificar as propriedades vamos trazer os laticínios para a discussão para eles pagar um valor maior para o produtor que é livre de brucellose um preço melhor você vai começar a ser um sonhador mas se a gente não começar a sonhar doutor Alves Paulineiro era um sonhador quando criou o IMA quando criou tudo o que criou e hoje é esse exemplo que nós temos aqui de Minas Gerais na agropecuária então nós temos que pensar na prateleira de cima é isso que eu digo tá? então podemos sair com os nomes daqui deputado? vocês podem citar dessa vocês querem alguém que vocês mandem isso depois pra gente? não, nós vamos fazer primeiro obrigado doutor Tavis foi a sua sugestão tá sendo aceita nós estamos aqui apresentando um requerimento pra que torne oficial então atendendo essa sugestão estaremos já aprovando o Inácio não pode escrever da mesa bom, então não tem coro porque tinha que ser um deputado que não fosse da mesa da mesa diretora da casa o Inácio é impossível mas o requerimento então atendendo essa sugestão doutor Tavis estamos fazendo um requerimento então aqui é onde nós possamos criar esta comissão pela casa com os deputados FAING IMA e também os representantes vocês poderiam depois ver aí uns três, quatro representantes pra que nós possamos o mais rápido possível então aí já convocaríamos uma extraordinária pra terça-feira que vem pra antecipar pra que nós possamos fazer esta reunião mais rápido e possamos dar continuidade a essa discussão porque realmente o que nós vimos aqui é que temos uma lei que o IMA está sendo pressionado e tem que cumprir temos uma lei que na prática é difícil ser cumprida então nós temos aqui um temos aqui um imbróglio pra ser desenrolado precisamos achar uma saída já vimos avanços que inicialmente era primeiro de maio já encerrava o João Augusto do Oliveira recebeu essa notificação lá com o sindicato de País o Eivão já vimos aí o Tadio dizendo que vai fazer uma fiscalização educativa até o final do ano tem avanço mas precisamos só a hora que o final do ano está aí também e aí é a hora que chegar o final do ano então vamos fazer essa comissão final do ano nós já temos que estar com isso redondo funcionando o mercado estabilizado realmente já está estabilizado mais estabilizado com os antígenos nós temos 650 profissionais hoje credenciados entendeu pra fazer os exames e que estão pronto pra fazer e é uma chance o médico veterinário tem que ser valorizado a atividade a presença dele na propriedade rural nós temos que nos especializar nós temos que melhorar essa questão técnica nossa porque não adianta mais fazer agropecuária empírica isso não existe mais isso não existe mais então nós temos que tentar realmente melhorar em cima da questão da produtividade e isso passa pela sanidade e o médico veterinário é o profissional indicado todos os senhores aqui tem um RT veterinário nas firmas dos senhores pra poder dar não digo pra dar assistência pra produtor mas o produtor pode recorrer a esse método do leilão pra poder o ajudar nessa questão dos exames entendeu nós temos outros problemas parecidos aí na questão do queijo que tem obrigatoriedade também de exame de brucellose tuberculose onde o sangue hoje tá bancando alguns exames entendeu mas o sistema tem que engrenar e isso tem que ser diluído de alguma forma dentro das possibilidades do produtor do comprador do vendedor porque ninguém sinta essa carga sozinho como vocês estão sentindo isso não pode ser desse jeito é isso que a gente tem que discutir melhor muito obrigado doutor Tales bom então é isso eu confesso o seguinte eu sempre estudei de AESA Anastasia tive muitas críticas ao IMA mas eu hoje isso também então nós temos tido sempre tivemos as nossas diferenças mas também nossas convergências uma coisa eu falo pra vocês sabe gente a maioria dessas audiências que nós fazemos aqui o governo não manda nem representantes não manda eles fogem da briga então isso eu não posso deixar de agradecer viu Tati que o IMA todas as vezes pode até não deixar a plateia satisfeita mas eles nunca fugiram inclusive na época do Dr. Altino mas na época dos outros governos todas as secretarias viriam constantemente pra apanhar pra bater mas estava aqui firme no governo no Pimentel o Fabiano e o Inácio Franck testemunha sabe gente eles não mandam representantes acovardam mas o IMA nunca nunca acovardou então isso é um bom sinal e propõe aí que continue a discussão pra que achemos aí um denominador comum que possa atender aí o nosso segmento porque eu também sou produtor e sei que as dificuldades também já comprei vaca contaminada já tive problemas e sei o quanto que é duro você compra uma vaca boa ali os animais de repente olha o que você vê é complicadíssimo isso então agora nós vamos pras considerações finais porque eu acho que já discutimos bastante e também criou-se aí essa opção de continuar essa discussão de uma forma mais compactada mas com representantes também vigícios como todos são aqui pra avançar essa discussão então nós vamos passar dois minutos começamos pelo Eugênio Eduardo Direito para as suas considerações finais Antônio Carlos Arendt só tenho que agradecer e deixar aqui enfocado que eu não sou contra o IMA viu Thales tá certo eu acho que o impasse e as discursões tem que ser provocadas dessa maneira mesmo porque também a gente não pode não deve ficar calado e nunca fui o homem de sempre ficar calado espero o seguinte representando aqui a ASLON que a gente organize isso o mais rápido possível juntamente aqui com a casa aqui com a FAENG com o Antônio Carlos antes disso aqui com a Assembleia Legislativa apoiando isso aqui para a gente organizar isso não posso falar quem que deve ser o representante das empresas Leiloeiro acho que vocês deviam discutir isso porque depois que também é uma responsabilidade muito grande igual falei aqui no começo que a minha responsabilidade está sentada aqui de representar a ASRON e duas empresas grandes no Pará de Minas era muito grande e que eu estaria do lado deles igual sempre falei então acho que isso aí pelo menos marque uma data uma data um tempo um prazo para isso ocorrer e não cair no descaso não cair no esquecimento para não ficar no esquecimento que eu tenho um velho ditado que tem que fritar que asse mas muito obrigado a todos vocês muito obrigado Eugênio Diniz representante da ASRON doutor Altino por favor gente muito obrigado obrigado aos deputados pela oportunidade de falar que Otález nós recebemos apenas uma do núcleo do Triângulo Mineiro que nós repassamos há poucos dias essa proposta que foi colocada aqui hoje recebemos do núcleo vamos cobrar dos outros estamos à disposição se quiserem a nossa presença na comissão para trabalhar junto com os sindicatos rurais e os produtores rurais e esperamos que chegamos a um bom termo para todos muito obrigado muito obrigado doutor Altino agora com a palavra ao Gilvan Lacerda agradecer e agradecer aqui doutor Tades que eu vi que ele está com abertura para poder trazer para nós alguma coisa que possa melhorar isso aí agradecer aos deputados e a todos os presentes aqui muito obrigado doutor Gilvan presidente da Associação Mineiro de Município doutor Tades eu queria também convidar para esse debate com a gente o Conselho de Medicina Veterinária que eu acho importante participar um representante do Conselho de Medicina Veterinária é fundamental porque essa atividade é inerente aos profissionais da medicina veterinária e é muito importante a gente acertar isso com os profissionais da área para a gente ouvi-los também o Conselho representa essa classe eu acho importante e convidar também um representante ou dois eu não sei quantos laboratórios nós estamos trabalhando hoje na produção de antígenos quantos? três? muito obrigado eu isso então um representante ou dois de uma credenciada para a gente alinhar essa questão da distribuição de insumos também que está ainda sendo questionada eles participarem porque fazem parte da cadeia foram citados aqui e aí a gente precisa dessa garantia para poder acertar isso no mais deputado agradeço aqui a oportunidade de estar nessa casa não vamos faltar em maneira alguma nossa responsabilidade de estar aqui discutindo com a sociedade mineira todas as demandas do agronegócio e da questão sanitária da defesa agropecuária no estado de Minas Gerais é o nosso dever e sempre estaremos aqui quando convidados muito obrigado muito obrigado doutor Thales e também todos os representantes do IMA aqui os servidores do IMA também muito obrigado pela presença de vocês deputado Inácio Franco com as considerações finais eu queria agradecer o doutor Thales eu acho que ficou de bom tamanho a criação a criação dessa comissão já tem um prazo até no final do ano também para as firmas leiloeiras também para os sindicatos até no final do ano não vai ter notificação não vai ter multa não vai ter multa para nenhum sindicato para nenhuma empresa leiloeira não vai ter multa dentro desse assunto agora que a gente tem as técnicas da fiscalização deputada que são é dentro dessa dentro da isso aí não tem que é estou falando dentro desse assunto dentro desse assunto exame de brucianose é então até no final do ano e até lá com certeza já com a comissão que será criada já vai chegar num ponto comum vai ser criado regras que vai ser resolvido essa questão é o que a gente espera eu tenho certeza nós já tivemos aqui nessas comissões pontos polêmicos que foram resolvidos então eu acho que não tem dúvida nenhuma que esse também será resolvido e a gente sabe também da importância que é não é Gilmar? essa saúde realmente é muito importante nós estamos vivendo um período aí na avicultura na suinocultura na suinocultura gente nós estamos perdendo 150 reais por cabeça 120 reais por cabeça de suíno que é vendido é por quê? é por causa fechar a exportação falaram é tanta notícia que tem que esse mercado internacional aí chega qualquer coisinha suspende as importações e quem soa com isso é o produtor é o produtor rural então a gente vê que realmente são assuntos importantes que tem que ser resolvidos a gente sabe da importância do IMA esse problema agora tem muita coisa Otávio que tem que ser também a gente tem que acabar com um pouco também de burocracia esse problema da GTA porque criou tanto polêmica esses dias o suíno ocultor que vai tirar vai lá para poder antes o avicultor e o suíno ocultor comprava as guias para poder ir tirando de uma hora para outra mudaram as regras agora o doutor está falando aqui que não que vai voltar que também vai ser vendida em quantidade maiores em lotes para que possa ser distribuído porque o que está acontecendo o suíno ocultor vai carregar um caminhão a quatro e meia da tarde ele vende o suíno e carrega à noite ele não tem banco aberto vai lá no escritório do IMA o pessoal a quatro e meia da tarde não quer trabalhar não tira mais a GTA então são coisas que atrapalham tem que acabar com um pouco de burocracia eu falo que o que atrapalha esse país é a burocracia mas eu tenho certeza que essa comissão que será criada e esse problema será resolvido e parabenizar o nosso presidente da comissão o deputado Antônio Carlos Arantes é que a gente sabe do empenho do deputado nessa questão do agronegócio e tende desse setor da agropecuária e a gente vê o empenho do Antônio Carlos do Fabiano Tolentino são deputados que realmente abraçam a causa do produtor rural então parabéns e eu tenho certeza que esse problema aí será resolvido muito obrigado deputado Inácio Franco da mesma forma nosso agradecimento deputado Inácio que todas as horas que a gente aciona ele é pronto e está sempre na defesa do nosso setor agropecuário eu queria agradecer a presença também do presidente do sindicato rural de Martinho Campos José Quirino Dirino muito obrigado o presidente do sindicato rural de Iguatama Adriana Polinário que inclusive pode falar bastante aqui o presidente do sindicato de Oliveira João Augusto também de Dores de Indaiá o Ronaldo Rodrigues e de Igaratinga o Paulinho então nosso agradecimento a todos aí e também a todos que estão participando conosco aqui com a palavra deputado Fabiano deputado Antônio Carlos Arantes deputado Inácio Franco eu acho que várias coisas a gente clareou nessa audiência primeiro Thales eu tenho que parabenizar o Ima por estar aqui realmente o Ima sempre que chamado está nessa casa desde o doutor Altino né Eugênio foram várias reuniões nós já participamos parabenizar o Gilvan também que representa os prefeitos de Minas Gerais e ele falou da importância dos prefeitos no nosso ciclo da agricultura dizer que para nós é importante que a gente faça uma audiência e que ela tenha essa resolutividade que vai ter essa audiência ou seja que daqui para frente possamos fazer outras partes dessa audiência porque é para isso nós estamos aqui só para escutar um ou outro nós estamos aqui para resolver o problema e resolve quando se monta a comissão que inclusive foi tirado do Thales o Ima partindo com essa ideia que isso é muito bacana porque realmente a proposta é escutar para governar infelizmente lá em cima o governador escuta muito pouco aqui embaixo mas o Ima vem demonstrando que é dessa forma é que se faz governo governabilidade vem quando se escuta então o Ima está aqui para escutar vai montar uma comissão e que nós possamos fazer uma ótima comissão para ajustar alguns problemas que estão vindo mas aqui eu quero deixar bem claro antes de nós marcarmos essa audiência esse papel não estava formulado então qual era o nosso medo é que todos os animais que fossem comercializados no leilão tivesse que ter o atestado e aí sim traria um transtorno muito grande ou seja todos os animais de corte teriam que ter além do veterinário do custo do proprietário isso traria um problema muito grave a partir do momento que nós fomos para cima que realmente nós temos que vir para o Ima pera lá tem alguma coisa errada isso aí porque às vezes a questão é técnica mas na prática não funcionaria no Brasil que nós temos que é produtivo que precisa do produtor em Minas Gerais que nós vivemos da agricultura e da pecuária e aí sim o Ima teve a capacidade técnica de olhar e falar assim não, então tá bom nós vamos ajudar essa questão porém as firmas leiloeiras vai ter que ter sua responsabilidade também aquele leilão que for misto que realmente faça dos animais e aí qual idade? das novilhas acima dos 24 e dos reprodutores acima de 36 foi uma lógica usada para que são todas as fêmeas? não são aquelas acima de 24 que estão quase indo para a reprodução e os reprodutores acima de 36 solucionou parte do problema já ajudou porque a princípio nós teríamos todos os gados tendo que ser feito aquela situação que ficaria inviabilizado os leilões agora existem algumas dúvidas que nós temos a análise às vezes você está em um leilão de corte a vaca é mais velha você está vendo que ela não é para a reprodução e talvez ela passe em um crivo da pessoa que não entenda que ela seja de reprodução e não é mais ela está indo para o corte o que acontece às vezes uma vaca que está com problema de casco uma vaca que está com três peitos uma vaca que já não dá mais para a produção e a pessoa que é proprietária quer vender ela para corte então tem que ter essa noção também porque senão o fiscal do IMA vai chegar e vai multar na verdade não vai multar vai fazer uma declaração daquele leilão como se tivesse um animal que em tese não seria de corte mas é na essência o produtor levou para aquilo então tem que ter esse olhar é difícil é vai caber a sensatez do fiscal do IMA que está lá vai mas dá para olhar eu consigo observar bem qual que é a vaca que é de leite qual que é a vaca que está ali por idade por problemas que ela tem então que está indo para o corte e isso aí a gente tem que também ter um ajuste para melhorar aquele leilão misto porque o leilão de leite a gente já sabe qual que é o critério o leilão de corte nós já sabemos qual que é o critério está um na ponta e o outro na outra um não precisa de nada e o outro precisa de tudo e aí não tem dúvida o misto é que nós vamos ter alguns problemas que em tese o IMA ainda vira e fala não, mas ninguém vai ser paralisado o leilão não vai ser suspenso não vai ser mutado até que se passa um período que é também de observação nossa para depois nós trouxermos a esta casa ou a uma reunião um diagnóstico do que aconteceu nesse tempo que é sensato também isso é sensatez ele não chega e não vai mutar e nem vai paralisar o leilão você vai fazer o leilão ah, mas aquela vaca é de leite se tiver no leilão misto e não tiver o atestado ela vai para o leilão só que vai ser notificada aquela empresa leiloeira que existiu aquela situação aí pode no momento até a empresa leiloeira tirar foto da vaca para comprovar depois que aquele animal ia era pacote que a gente sabe mais ou menos mas em tese existe um erro na análise da firma leiloeira então o que cabe à firma leiloeira nesse ponto chegar ao proprietário você quer vender sua vaca de leite no leilão misto você vai fazer o exame e vai trazer do contrário eu não posso te habilitar a essa venda são poucos animais são poucos animais então a gente tem que ter essa noção também para quê? para não arriscar a firma leiloeira também fica errado dentro de um parâmetro que o IMA também quer ajudar então a gente passa a ter esse contato e aí a partir daí a gente passa a ter os leilões a comercialização muita coisa ainda pode ser ajustada mas eu quero deixar aqui claro para vocês se a gente não estivesse aqui viu Luiz Mauro parabéns os presidentes dos sindicatos rurais aqui todos mencionados pelo deputado Antônio Casarantes o Eugênio aqui representando a zona se nós não estivéssemos aqui talvez passaria a outra forma a outra norma por quê? porque ninguém reclamou se não reclamou está bom gente então por isso que tem exatamente então foi interessante e aí quando reclamou o IMA escutou e aí parabéns ao IMA parabéns a vocês que reclamaram que o horário na ponta que trouxeram para essa casa que tem os deputados que aqui estão presentes que infelizmente a gente não enche a mão deputados que defendem tem que falar a verdade aqui mesmo eu sou disso eu sou da verdade aqui nessa casa de 77 não enche a mão de deputado que defendem do setor rural mas nessa mesa tem três defensores e teve aqui mais cedo do Arte Vestir também trazendo o seu apoio isso é interessante eu queria que aqui tivesse era o 77 porque quem produz para Minas Gerais somos nós e o IMA tem que ter a sanidade para a gente produzir bem e vender a carne boa e é isso que nós precisamos de Minas Gerais atenção em tudo infelizmente nós temos hoje um governo e aí eu entro nessa linha deputado Antônio Casarantes que é um desgoverno total e burocratiza algumas situações que nos atrapalham então vai que fosse aquela outra norma do IMA ia só burocratizar não ia deixar nós comercializarmos em leilão ia dificultar as coisas mas a sensatez do IMA fez com que mudasse e aí parabéns aos meninos parabéns ao TARES mas nós estamos hoje vocês não imaginam décimo sexto dia do mês os funcionários públicos não receberam seu salário gente vocês acham que isso não faz efeito? faz faz no mercadinho da cidade faz na conta da Copasa faz na conta da Semig que o próprio funcionário tem que pagar com juros e é uma empresa do governo gente isso é um absurdo é uma arrecadação é uma taxação em cima de taxação isso é um absurdo que essa casa não fale nada e que tem deputado aqui eu tenho que falar em alto e bom som e nós estamos ao vivo para toda Minas Gerais e Minas tem que saber a verdade tem deputado que fica brigando é com a emenda parlamentar gente não vai pagar a minha emenda pelo amor de Deus para lá para o mundo que nós vamos descer nós não temos que ficar preocupados com a individualidade cada um não é com o todo e o todo é o funcionário público recebendo em dia e deveria ser no quinto dia útil e não é seu governador no 18º dia útil não porque ninguém aguenta isso para Minas Gerais porque o servidor poderia ser um comprador do leilão poderia estar girando e hoje ele tem medo de comprar porque ele não sabe se ele vai receber olha que absurdo gente isso é a cadeia que nós temos em Minas Gerais e é uma cadeia errada está invertida por isso que nós temos que ter deputado de peso aqui de ponta para brigar com essas adversidades da situação tem problema econômico tem então vamos priorizar quem que é priorizado o salário do servidor não tem outra prioridade não primeiro é o salário depois vem as outras coisas eu por sinal até abro as minhas emendas todas o governador já me tem como oposição mesmo para mim não tem problema estou colocando tudo em segurança pública está aqui revista mercado rural a favor do pó de arma do trabalhador rural que precisa portanto tem que ter pó de arma e o projeto de segurança pública deputado Antônio Casarante nosso que cria as delegacias especializadas isso sim isso é a gente melhorar Minas Gerais porque ninguém aguenta mais ficar na fazenda e sendo atacado pela bandidagem ninguém aguenta mais burocracia e não deixar a gente produzir ninguém aguenta mais o assuprão que não traz as autógrafas para a gente em tempo para a gente poder produzir no estado de Minas Gerais e aí o governo arrecadaria não é aumentando imposto de gasolina não é aumentando imposto de IPVA que vai arrecadar não é deixando que o produtor produza para ele aí sim ganhar seu lucro através de imposto mas o produtor também ganhar dinheiro lá na ponta e trazer o que empregabilidade e salário para quem está trabalhando isso é uma engrenagem do estado bom do contrário a gente fica na burocracia trava tudo o leilão não faz o servidor não recebe e os deputados ficam aqui buscando as suas emendas parlamentares muito obrigado deputado Antônio Casara nós fazemos a diferença em Nascos Franco por isso nós estamos aqui e sempre defendendo o homem do campo o produtor rural muito obrigado a todos muito bem então fruto dessa audiência surge através de uma ação tem a reação você não pode ficar parado tem que ter novas ações então a nova ação agora terça-feira nós vamos aprovar o requerimento já está aqui assinado por mim pelo deputado Inácio Franco que o Fabiano vai assinar também aprovando na terça a gente já pode convocar a reunião o mais rápido possível e comunicaremos vocês para encerrar também essa audiência você viu que foi importante porque houve avanços e toda semana aqui não tem uma semana que não tem alguma audiência que eu como logicamente que aqui é a comissão de agropecuária porque eu como presidente eu sou ligado ao campo como o Fabiano é como o Inácio também é e defendendo aqui o nosso setor que é um setor que manteve esse país de pé e que se não fosse o setor agropecuário o país nosso tinha virado uma Venezuela pode ter certeza disso pode ter certeza nós hoje seríamos uma Venezuela porque o que vinha antes aí antes do governo termo era essa proposta né agora pelo menos o campo segurou em outras ações mesmo devagarzinho mas vai espero que o país saia dessa desse buraco né mas tem coisa acontecendo aqui em Minas Gerais gente que vocês talvez não saibam talvez não saibam porque nós temos sido incompetentes para comunicar mas não temos incompetentes para trabalhar não e para segurar coisas aqui coisas aqui absurdas e segunda-feira agora nós vamos fazer mais uma audiência pública vai estar aqui o movimento sem terra vai estar aqui fazendeiros que tiveram suas propriedades invadidas a maioria deve se lembrar quando surgiu a possibilidade do presidente Lula ser preso teve gente o João Pedro Estédio que é o homem que coloca fogo no campo ele disse que se o João Pedro fosse se o Lula fosse preso eles iam colocar fogo no Brasil que nós iríamos arrepender falaram isso e já começaram viu gente já começaram estão invadindo muitas propriedades e invadindo propriedade produtiva não invade carrascal buraqueira terra distante é terra produtiva e isso nos preocupa e aqui nesta casa tem um projeto de lei inclusive onde a FAENC teve participação ativa conosco muito positiva para que nós ajudássemos a segurar o projeto o projeto do governo Pimentel é para facilitar as invasões e dificultar a reintegração de posse o projeto é bonito o título dele é criar um conselho para para discutir o conselho para criar uma conciliação evitar as brigas conciliação entre o produtor o proprietário e os invasores só que esse conselho são 32 cadeiras onde o dono da terra o dono do bem invadido não tem voz é só eles então você vai ter que sentar com um monte de gente quer dizer invadiu o dançor não vai ter mais se aprovado jamais você conseguiria ter uma reintegração de sua posse e nós conseguimos segurar esse projeto já o ano passado aqui foi uma briga pesada muita muita luta e conseguimos segurar nessa comissão por dois meses mas depois perdi a praça tivemos que colocar em votação e foi aprovado na comissão porque só eu e Fabiano Toventino que faz parte da comissão que vota a favor os outros deputados que estão na comissão votaram para o projeto da prosseguimento e conseguimos segurar na comissão de outro deputado aqui que é o João Magalhães depois de toda a orientação o que significa esse projeto nós conseguimos segurar esse projeto o Inácio não faz parte da comissão não se eu tivesse eu votaria a nosso favor não tem nem dúvida desculpa mas foi falta de informação mas resultado o projeto não está morto não ele está dormindo mas tudo que ele está dormindo acorda mas acordando nós vamos fazer dormir de novo mas segunda-feira nós vamos discutir gente porque há poucos dias houve uma invasão uma tentativa de invasão de propriedade de Montes Claro só que os produtores foram muito rápidos a hora que eles chegaram já estava um monte de produtores e não deixou eles invadir e aí teve uma audiência pública aqui que é cheiro de gente contra nós produtores dizendo que agora nós estamos criando milícias armadas viu Jean não estamos criando milícia não nós estamos criando é proteção porque se o poder público não nos protege o nosso patrimônio nós temos que proteger não vai deixar invadir porque nós não vamos depois conseguir reintegração e conseguir pôr o pessoal para fora mas isso já está espalhando para todo lado tivemos uma semana passada em Barbaceno invadiram uma propriedade de mais de 500 hectares de área totalmente produtiva lá em Campo do Meio 2.800 hectares de terra totalmente produtiva e eu fui lá na fazenda andei no meio dos 110 só que não me conhece não sabe quem que eu era andei de uma camionete camuflada fiquei lá seis horas obrigado não tinha um trabalhando todo mundo é exploração imobiliária aí você vai ver as placas dos carros é de Hortolândia em São Paulo Campinas e também da cidade de Sumaré onde está sabe quando fala Sumaré e Hortolândia ali está a cela do PCC sabe aonde que está os maiores roubos de bancos inclusive em passo fecharam não foi a delegacia não fecharam o batalhão foi um dos maiores roubos que teve placa dos carros Hortolândia então na fazenda em Campo do Meio não duvido que está lá a cela do PCC e bancado pelo Pimentel por que pelo Pimentel porque está pondo água e luz para 600 invasores sem nenhum documento não é assentamento não é invasor se você precisa de uma colocar água numa propriedade você se vira problema tem um autor que dificilmente você vai conseguir se você precisa colocar energia você tem que ter um monte de documentos fica um ano ali cobrando e não chega energia e eles estão colocando água e energia água da copasa gente nas propriedades energia de graça e são todos os mundos de caminhonetona caioques de corola citroën eu vi fotografei isso que está acontecendo em Minas Gerais a propriedade produtiva na beira do lago de furnas e o pessoal não planta nada não só tinha um trabalhando alugam e fazendo casa lá para ranchos é isso em Minas Gerais bancado pelo governo do estado quem é o chefe? o chefe chama-se Silvinho Pereira Silvinho Pereira foi agraciado semana passada pelo Pimentel lá em Ouro Preto recebeu a medalha da inconfidência é um benfeitor de Minas Gerais gente isso está acontecendo nas nossas barbas mas nós temos brigado como ele deu o título da medalha da inconfidência para o João Pedro Stedri como ele tomou posse daí 3, 4 dias estava em Uberlândia numa fazenda invadida na beirinha de Uberlândia fazenda produtiva todo mundo exploração imobiliária hoje então tomando é um modelo comunista onde acaba com as propriedades acaba com as famílias e fica fácil manipular não coloca merenda nas escolas não paga professores por quê? para a educação ir para o buraco para facilitar a manipulação está nas nossas barbas está acontecendo então aqui na segunda-feira nós estamos trazendo o pessoal de Campo do Meio de Monte Esclário de Uberlândia queria convidar vocês de Barbacena é importante os nossos sindicatos estarem presentes porque vocês saem da região ali do centro-oeste vocês sabem o que aconteceu na fazenda na região de Pompel de Martinho Campos os absurdos os indígenas que invadiram lá que tudo tem índio eles vieram aqui um dia tem lá de índio ninguém é índio coisíssima nenhuma apoiado pela FUNAI e até por gente da igreja que me assusta eu que sou um católico praticante me assusta então minha gente vocês estão convidados nós temos que reagir enquanto é tempo porque se esse projeto vir a ser aprovado na casa invadiu invadiu a sua propriedade entrega a chave vai embora esquece porque este é o modelo aí boivariano que está para ser implantado em Minas Gerais não vai ser porque não nós temos gente séria e forte para vir e comandar esse governo e acabar com essa baderna mas e o governo dele já está no final mas nos assusta as ações que têm acontecido nesse estado é preocupante direito de propriedade governo Pimentel já foi para o lixo faz tempo então contamos com vocês contamos com a mobilização é vocês entrarem nos na nossa site no whatsapp para vocês verem o que está acontecendo e mobilizar que é muito preocupante mas eu queria agradecer também a comissão que já está feita aqui é isso é o panorama da audiência que estava presente aqui nove empresas meio-boeiras seis presidentes sindicatos rurais cinco meio-boeiros e mais de 20 produtores rurais e aqui estava liderança que representa muita gente a gente fica muito feliz agradecemos vocês e vamos continuar nossa luta na defesa do produtor rural para que ele possa viabilizar o seu negócio que nos assusta cada dia mais diminui-se produtores produtor de de beijos o que está a gente saindo do mercado não é pouca gente de boi nem se fala mas nós estamos aqui para lutar e para fazer a nossa parte se esconde conosco e que Deus proteja cada um de vocês no retorno de suas casas e no trabalho de vocês muito obrigado e cumprida a finalidade da reunião convoco os deputados e deputadas para a próxima reunião ordinária que serão